Boa noite, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo me vendo bem? Todo mundo me ouvindo? Olá, boa noite. Tudo bem? Estão prontos para mais uma noite cheia de entrega, cheia de insight. Cheguei para o momento de alívio que vai dar tudo certo. Estou ouvindo muito bem. Ótimo. Vocês já vêm com tudo, né? Já vêm com o pé na porta, já. Tem uma rua. Então, pessoal, hoje vai ser o dia mais focado na parte operacional. Acho que o dia de ontem já deu para a gente amadurecer bem a ideia, pegar um pouco mais de intimidade com o público de federal, perder um pouco o medo e aquela crença de que é algo muito difícil de trabalhar. Então, acho que foi importante a gente começar por essa etapa, até porque se a gente já começa falando toda a parte burocrática do operacional, só poderia piorar a impressão que vocês têm sobre, de fato, qual que é a realidade. Então, acho que a gente acabou colocando as coisas na ordem certa. Hoje, eu, alô, nós vamos estar no paralelo, dando suporte para a Dani, da Ativa, que é a nossa convidada especialista, muito fera em portabilidade. Ela veio aqui se apresentar para vocês, porque a promotora dela é a que a gente vai indicar e já indicamos como referência para se cadastrar. Alguém que a gente realmente confia para vocês apostarem as suas produções através da promotora dela, que com ela, de fato, não existe possibilidade de perda de roubo de margem, de perda de cliente, que a gente sempre bate nessa tecla, que é o nosso critério número um. A gente teve uma demanda muito grande de portabilidade para a INSS, ao ponto de ser necessário remanejar, reconstruir, redesenhar o suporte. Mas, como a gente sempre fala, todo mundo está aqui para poder amadurecer e crescer junto, e mudar a rota, se for preciso, e trazer mais braço. O importante é que a gente cresça, né? Um centímetro a cada dia a mais. Dani, você está aí? Vou te colocar como host. Estou ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Só não te vendo, mas ouvindo. E qualquer dúvida que vocês vão tendo também, galera, só para que a gente não pare no raciocínio, quando ela estiver explicando, podem ir colocando as dúvidas ali no chat, conforme ela for falando, que daí depois a gente vai dando umas paradinhas e aí ela vai explicando, daí para nós, tá? Boa noite, Dani. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Amor, eu coloco essa mesmo com o host, que você está falando com a gente? Pode ser. Ah, beleza. Pera aí. Ó, a Cris já está dando feedback aqui, tá? Estava perturbando a Dani até agora, pedindo ajuda para fechar a proposta de 52 mil. Ah, eu já estava falando comigo aqui. Pera aí que eu estou tentando te achar, Dani. Show. Pronto. Dani, pode ficar tranquila, que a galera já perdeu o medo de se api. Pois é, tem muita gente que tem muito medo de se api. Eu estou entendendo isso na realidade, por quê? Porque é um público extremamente tomador, enquanto a gente acha que só o INSS é tomador, o se api é um público extremamente tomador. E está vindo aí com a margem que há quanto tempo não tem aumento, né? Acho que desde 2016, se não me engano. E agora vai vir uma margem boa aí para o pessoal. Então, eu acho que é a hora da gente atacar esse público, assim, com portabilidade e com a margem também, né? Em relação ao acesso ao Sogolf, porque, assim, eu estou vendo um pouco de dificuldade, tem gente que está mandando para mim até a proposta de federal. Mas tem muita gente que está com dificuldade de intenção no sistema, no Sogolf. Na hora que vai intencionar, o pessoal não sabe bem. Eu até pedi para montar aqui, e depois eu vou te mandar, você compartilha lá com o pessoal, um manualzinho para a intenção da portabilidade. Porque eu acho que o pessoal sabe intencionar margem, né? Mas a portabilidade, eles não sabem intencionar, dar doença. Eu já estou montando esse manualzinho para poder facilitar isso aí. Porque tem muita gente que está falando como que faz, como que faz. E, assim, é muito simples. É o mesmo jeito que faz a margem, só que você vai intencionar e vai dedicar aquele banco X. Por exemplo, eu quero portar o banco X. Quando você colocar lá portabilidade, ele automaticamente já vai te dar qual banco que você quer portar. É só você selecionar. E aí tem gente que, às vezes, confunde, que seleciona um banco só, e aí manda digitação de um monte de banco. Não adianta. Se não estiver constando lá, porque na portabilidade, a gente puxa o número, pelo menos dentro do BRB, tá? Eu vou dando um posicionamento do BRB. Quando a gente vai digitar, o número do contrato, a gente puxa do próprio SOGOV. Então, tem que vir intencionado, porque a gente já puxa os dados corretos da operação, do número do contrato, do CNPJ, de onde está vindo, para não ter erro. Então, assim, o fluxo é simples, é tão simples quanto o INSS. O público, eu acho, acredito, talvez seja até mais simples de trabalhar que o INSS, porque é um público mais entendedor e um público mais fiel. porque enquanto o INSS, você vê a gente leiluando e faz o mesmo contrato com três, quatro pessoas, o INSS, o CIAP não. O CIAP, ele entende que ele fez aquela oportunidade com você. Se você falar para ele não atender o telefone, ele não vai atender para não ter retenção. É um público que conhece, que entende mais. E, assim, tem muita gente que eu vejo falar que reclama que eles... É um público que procura muita taxa. De fato, é. Justamente pelo fato de eles entenderem mais, eles procuram muita taxa. Só que tem muita maneira de a gente contornar isso. Por exemplo, aqui... Deixa eu só... Aqui, por exemplo, o que eu oriento o pessoal? Uma maneira de você captar o cliente e fazer, ganhar no mesmo contrato duas vezes. Você vai oferecer para o cliente, ah, mas o fulano lá ofereceu a taxa mais baixa. Não, tranquilo, mas você pode fazer comigo nessa taxa agora e daqui três meses eu consigo reduzir sua parcela. Ou daqui a três meses eu consigo te liberar mais um valor. Por quê? Porque você vai fazer, vai passar os três meses, você vai sair da carência de perder a sua comissão daquele contrato ali e vai aportar para um banco de taxa mais baixa. Você vai ganhar duas vezes no mesmo contrato. Maravilha. Entendeu? Então, assim, tem muitas maneiras de você contornar a situação em relação ao cliente que chora demais por taxa. Porque o cliente que chora muito por taxa, se você fizer o cálculo matemático para ele, porque ele faz muito isso, se você fizer o cálculo matemático para ele, ele vai sair ganhando e você mais ainda, porque vai ganhar duas vezes. Você vai ganhar no contrato dele e depois no bruto do contrato, porque você vai aportar e não fazer um refim. Ou seja, É uma forma de você triplicar a sua operação, a sua rentabilidade de operação, mesmo porque o público do SEAP, os contratos tendem a ser mais altos, você pega parcela de 3 mil reais, de 4 mil reais, você pega contrato SEAP de 600 mil reais, eu já fiz contrato SEAP de quase 600 mil. Então, assim, é uma coisa que você não faz num contrato de INSS. E, às vezes, é melhor, assim, também para não você ter muita perda do contrato. O que eu oriento? É melhor você fazer o contrato de forma que você vai ganhar, dependendo do cliente, é claro, tá, gente? Depende do perfil. Você vai ganhar 4%, 3,5% daquele contrato do que você fazer um contrato que você vai ganhar 8% e você vai perder o cliente. Porque se você for colocar na conta do lápis, você ganha 4% agora, daqui 3 meses você vai ganhar mais um em cima do bruto da operação, você está ganhando os 8% que você ganharia no início e corre o risco de perder o seu cliente, não dando uma boa oferta para ele. E aí, Dani, só para te alinhar aqui, que ontem você não participou com a gente, e, assim, a galera não sabe que tudo é sem ensaio, né? A gente tem tanta intimidade com o produto que não tem roteiro. A gente vai falar sobre o quê? Sobre isso? E aí você está reforçando muitas das coisas que a gente falou justamente ontem, né? E essa pegada de você falar sobre a taxa, de fazer o contrato para ele hoje e portar nos próximos 3 meses, a gente, por exemplo, não fazia isso. Já vamos começar a fazer, que já foi um insight muito forte para a gente aqui. Aí teve um... Tem muita gente aqui que está vendo pela primeira vez o federal, sabe? Nunca trabalhou, nunca tinha visto um contra-cheque. E aí eu preparei um material também para poder apresentar o contra-cheque, a cara do Sogov, a cara do extrato. Vai ser legal o material que você falou, porque lá dentro do material que a gente fez não mostra como intencionar a portabilidade. Então já vai complementar o material de ontem. E aí teve um amigo nosso aqui que falou assim, Lê, tem margem lá na base que a gente entregou ontem. Ontem eu subi 800 mil. Hoje eu subi mais 700 e poucos mil. E assim, só margem abaixo de 500 e só parcela acima de 250, que a gente gosta de volume. Aí teve um amigo nosso que falou assim, Lê, tem margem lá de 65 mil. Dá uma revisada. Quem é acostumado a trabalhar com o SEAP tem medo desse público. Gente, é verdade. Tem margem desse valor. E é isso que eu estou falando. Então é um público tomador. O público do SEAP, se você trabalhar uma portabilidade do SEAP, você pegar uma taxa baixa para fazer... Por exemplo, eu vou ser muito reta aqui. Há um tempo atrás, quando o Embursa estava com taxa de 1,17 para a porte, começou 0,99. Depois foi para 1,17 para a porte, eu só fazia praticamente SEAP, porque todo mundo queria. Todo mundo queria reduzir taxa. Embursa, agora, segundo eles, vão alinhar e vai melhorar o refim. Não é um banco que eu indicava para refim, que era uma canseira você fazer o refim do Embursa. Mas a portabilidade pura era excelente. A gente ganhava em cima do valor bruto da operação e você reduzia a taxa do cliente para 1,17 e ele liberava mais margem para ele. Então, assim, todo mundo que você ligava oferecendo queria. E é um público tomador. E a gente tem medo, às vezes, porque os tickets são maiores, o volume é maior. E, às vezes, a pessoa que tem costume de fazer o contrato com a margem complementar de 31,50 do INSS, quando vê uma margem maior assim, fica com medo até de oferecer. Sabe, a pessoa até gagueja. Tem vendedor mesmo que vai começar a vender esse ato. Não, vou dar conta, não vai querer. É super vontade. Aí nós falamos assim, né? Quando eles pegam um gostinho de atender um federal e ganhar o mesmo que 20 INSS, ninguém quer INSS mais, né? Mesmo que eu estou falando, o público do federal, ele tende a ser mais fiel. O público do INSS, não. Ele fez com você aqui e ligou uma menina para ele daqui dois minutinhos, três minutos, ele está te mandando de volta a proposta dela. Ela fez conta, você consegue? Não sei o quê. Então, o INSS, ele leiloa muito o contrato. Por que tem muita perca na portabilidade do INSS? A retenção é tão maior do que na do SEAP. Porque o cliente atende. O cliente escuta a oferta do banco. E no SEAP, não. Se você falar para ele, não atende, porque senão vai cair a sua proposta, a gente não vai conseguir, vai ter que começar de novo. Ele não vai atender. Então, assim, o ticket de retenção no SEAP, em relação ao INSS, é muito menor, mas muito menor mesmo. Quando há retenção, é o banco que está sacaneando mesmo e a gente sabe o que acontece. Mas, assim, o cliente mesmo ser retido pelo banco ou atender e falar, ah, eu vou ver. Não, espera aí. Aí ligar para você, o banco me ligou e ofereceu isso, isso, isso. Isso você não vê isso no SEAP. Muito difícil você ver isso. Porque é um público que ele já entende, mais ou menos, ele sabe o que tem que fazer. Então, justamente por ele saber todo o processo, por ele ser menos leigo, é que ele vai ser mais fiel a você. Se você vender o empréstimo para ele, ele vai ser fiel a você. É muito difícil um banco, um cliente de SEAP que vai ficar leiloando o contrato aí. Pode ser que as margens agora vão aparecer, o que eu estou falando. Vão aparecer um milhão de oferta para o cliente. nesse um milhão de oferta e você vai fazer a sua oferta e ele vai falar, não, o fulano me ofereceu mais. Mas aí é a hora de você vender. Não, mas eu vou fazer. Daqui a três meses eu vou reduzir a sua parcela ou daqui a três meses eu vou conseguir te liberar mais dinheiro. Então, assim, é uma argumentação que vai contar nesse momento. Ainda, Anny, e a gente está... A nossa estratégia para não fazer o cliente esperar, para não aguardar a margem aparecendo no portal para poder abordar, é a gente filtrar, clientes com parcelas altas para abordar a portabilidade e já deixar o cliente ali na expectativa da margem. Mesmo porque você fideliza o cliente com a portabilidade. Exatamente. Então, a gente vai nutrindo na porte e quando a porte for paga, está muito próximo dele usar a margem. Então, a possibilidade vai ter casos que eu acho até interessante a gente já somar o valor do troco da porte com o valor estimado da margem. Sim, mesmo porque o BRB é uma novidade de primeira mão que eu acabei de receber agora há pouco tempo, o BRB vai liberar a tabela já para a pré-digitação do SEAP, taxa de 1,75. Muito bom. Então, assim, a gente já vai ter essa tabela aí de 1,75 liberada para poder fazer essas pré-digitações de margem do SEAP. Então, assim, um outro banco também que veio, que tem SEAP, que entrou agora, entrou agora não, já é um banco mais antigo, mas assim, eu particularmente comecei a minha produção com ele agora, fechei convênio agora, é a Futuro Previdência. Não sei se alguém aqui conhece. Futuro é um banco que trabalha ticket alto. Assim, a taxa do Futuro é mais alta. Até uma pessoa hoje me perguntou se era um banco bom de trabalhar, alguma coisa. Qual que é o diferencial do Futuro? Ele faz compra de dívida, compra por boleto. Por exemplo, vai fazer compra Ciasprev, vai fazer compra Sabeme. A gente sabe que o Embursa vai vir agora com o refim no Sabeme e a gente vai ganhar pelo bruto, com a atualização do Embursa agora. Você vai poder fazer o refinanciamento das parcelas do Sabeme dentro do sistema do Embursa e o banco vai te pagar pelo bruto. Olha aí, gente, olha isso. Gente, até eu fiquei toda agora. Dani, calma aí, Dani, teu raciocínio foi muito rápido agora. É, porque tá vindo, tá vindo pra... Reis, vamos, eu tô tentando respirar. Gente, pra quem não conhece, a Sabeme, ela foi um banco que deixou muito corretor rico na época, né? Porque ela sempre trabalhou com taxa acima do mercado e sempre trabalhou com comissões tipo, duas, três vezes maior do que qualquer outra pessoa no mercado. Futura, futura eu tenho taxa 3,7 que eu consigo pagar 20% de comissão. Exatamente. Então, assim, tem muita gente que ficou agarrada na Sabeme por ser previdência, eles tinham muita dificuldade, o cliente tem muita dificuldade pra poder portar, sem contar que tem um seguro atrelado, então você consegue, quando você consegue um banco que retém a Sabeme, você automaticamente só de seguro já abre uma boa margem pro cliente, né? Então, tem muito cliente que tá machucado com o Sabeme que é o contrato preso, que depois, na hora de refinanciar, sobra um troco muito baixo, o cliente, por exemplo, tem parcela de 3 mil reais, pagou 18 parcelas para refinanciar, vai sobrar 2 mil pra ele, menos do que ele desconta por mês. Essa é a realidade da Sabeme. Então, quando aparece uma oportunidade, só pra ele não ver mais o nome da Sabeme escrito no contrato de cheque dele, ele topa qualquer negócio, e é só ticket altíssimo. E eu vou dar uma dica aqui também, viu? Dentro do SOUGOV, todo banco, tanto Sabeme, se aspreve, equatorial, futura, que tem peculio, porque quando é previdência tem que ter o peculio, que é aquele valorzinho lá de 30, 40, 50, enfim, depende do valor do contrato, depende do cliente. Eu já vi peculio de até 98 reais. Todo cliente que tem peculio, lá dentro mesmo do sistema do SOUGOV, tem como você retirar aquele peculio lá e voltar como margem, porque não tem muita gente que não sabe disso. Mesmo tendo o contrato ativo, Dani? Mesmo tendo o contrato ativo, você pode retirar o peculio. Você entra lá, porque não é desconto obrigatório. O peculio, ele é obrigatório pro banco te oferecer um empréstimo. O banco só faz o empréstimo se você tiver com o peculio ativo. Você tem que fazer o peculio junto com, se não averbar o peculio, não averba o contrato. Mas depois de averbar do que você recebeu, ele vai entrar lá como se fosse um desconto de sindicato. Já viu quando tem sindicato? Coisa. É igual o desconto de sindicato, que às vezes a pessoa tem lá na folha. Ele entra lá e é desconto não obrigatório. Ele retira o próprio cliente dentro do SOUGOV. Ele retira aquele desconto lá e na virada de folha aquilo lá vai voltar como margem pra ele. Dani, repete pra mim o nome dos principais que eu tô anotando aqui pra mandar pra galera depois. Previdência? É, que você falou. Aham. Descomodo pra mim. Caiu? Sabemi, Futuro. Dani, você deu uma travadinha. Eu só consegui anotar o Ciasprev. Ciasprev, Sabemi, Futuro e Equatorial Prev. Tá. Dani, só pra quem de repente não entendeu nada do que que é isso aí que você tá falando. Gente, eles têm, existem uma, são algumas empresas de previdência privada, né? E elas fazem o desconto no contra-cheque dos servidores. Então, quando a Dani fala o pecúlio, o pecúlio é a parcelinha que eles contribuem pra previdência privada deles. Então, tem como eles cancelarem esse desconto, porque isso incide em cima da margem. e aí esse valor volta como margem. Exatamente. Só pra quem de repente não tá acostumado entender o que é isso. Dani, você tem o passo a passo pra... Pra retirar? Pra retirar? Consegue depois mandar pra gente? vou até mandar pra você. Peraí. Tá. Eu tô anotando aqui, eu te passo. Tá bom. E sabe mais ou menos quanto tempo depois que tira, que solicita a exclusão na próxima abrigada de folha. Na abrigada da folha já sai. Beleza. quando você tira lá, já aparece a data do desconto. Quando tá constando lá, já aparece a data do desconto. Então, às vezes, se o desconto estiver ativo pra aquela folha ali ainda, ele ainda vai vir em uma folha pra poder vir na outra depois que você tirar lá. Tá. É que às vezes já fechou a folha, né? Exatamente. Ele já tem lá o desconto dele. Então, assim, isso também é uma dica que vai aumentar a margem do cliente. Já é um diferencial que você pode oferecer, né? Porque não é todo mundo que tem essa informação. Então, às vezes, o cliente tem aquela você vê lá peculio de 10 reais, mas às vezes ele tem 3 peculio de 10 reais. Então, 3 peculio de 10 reais é 30 reais a mais que aumenta na margem, né? No contra-cheque vai aparecendo da empresa mesmo. Daniel, a galera tá pedindo aqui que agora com essa coisa é que a Dani soltou vários spoilers aqui. explodir a nossa mente vai deixar a gente aqui bem louca com tudo isso, né? Mas agora vamos então dar uma respirada vamos falar que eles estão sabendo que eles não... como que faz pra fazer aporte, como que simula, porque tem muitas pessoas aqui que não estavam no workshop da portabilidade primeiro que a gente fez. então quando a gente... não sei o que tu tá pensando como é que tá o teu cronograma e do que tu vai falar mas é que eles estão aqui querendo saber como é que vem a porte como é que faz o contra-cheque como é que... já querem saber como é que tá escrito isso daí o peculio no contra-cheque não vem escrito peculio. Mas ele vai visualizar lá dentro do Sogob lá no extrato de consignação ele vai visualizar peculio vai visualizar desconto sindicato. Tudo isso aí ele pode oferecer pro cliente pra retirar. É tudo uma forma de aumentar a margem e aumentar o valor liberado pro cliente. Bom, falando um pouco da parte operacional em relação ao BRB eu vou falar do BRB primeiro porque qual que é o diferencial maior do BRB eu acredito que pra todo mundo no federal civil a gente atende CLT então assim são poucos os bancos que atendem seletista a gente sabe que o Daicoval atende alguns órgãos específicos mas assim são poucos os bancos que atendem o seletista aí a o faixa etária é menor pro público seletista porque os BRB atendem se não me engano até 69 anos idade normal federal civil normal e o CLT até 65 mas o cliente o seletista com 65 geralmente ele aposenta né então é um público que já é uma coisa a mais pra você poder trabalhar tem alguns órgãos que estão suspensos no banco mas tem a listinha também depois eu passo pra poder as listas estão suspensas no SEAP que também a gente não atende é a Crefisa a Crefisa faz sede do SUS não é todo banco que faz também e além do sede do SUS tem muito órgão que tem muita UPAG que às vezes outros bancos não atendem que a gente pode liberar pela Crefisa às vezes tem uma UPAG lá que você joga no sistema e não aparece a UPAG não vai estar disponível mas a gente pode solicitar porque a Crefisa como ela está entrando agora pro federal civil que ela não trabalhava esse público no consignado aliás ela está entrou no consignado agora para tudo mas o federal civil está mais novo então eles estão cadastrando o PAG às vezes tem o PAG que ninguém faz a gente consegue fazer o cadastramento da Crefisa em questão de horas eu solicito em duas, três horas está lá liberado a UPAG para a gente poder digitar e às vezes aquela UPAG que ninguém paga que ninguém faz então tem esses diferenciais na parte operacional também é um outro público que você pode atender sem contar que a Crefisa com 75 anos você pode fazer o contrato em 60 meses que também é um diferencial se você faz um filtro de eu vi aqui risco BRB e Crefisa de risco de averbação é banco fraude é correspondente me perdi só para lembrar só para aproveitar Dani essa deixa aí porque algumas pessoas disseram assim ah mas eu tenho não sei quem faz com BRB e é risco do Corban é que isso depende da negociação tá gente a negociação que a gente tem com a Dani é o risco banco vocês podem ficar tranquilos tá e assim essa outra dica que a Dani deu sobre a UPAG a UPAG é a unidade pagadora é da onde que vem o salário daquele servidor né então isso tem muito tá quando vocês vão olhar no roteiro operacional dos bancos tem assim ah não atende o PAG tal 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 então às vezes mesmo que você porque acontece muito assim ó o servidor ele tem duas matrículas de repente uma porque ele tá na função X outra é professor e é médico ou ele é sabe tem muito isso e também acontece muito nos pensionistas porque às vezes o marido morreu e a mulher ficou com a pensão e ela tem mais a aposentadoria dela do federal então acontece muito que às vezes uma UPAG atende e a outra não atende então se a Crefisa tá cadastrando essas UPAG isso é uma brecha muito grande dentro dos roteiros operacionais que a gente pode atacar tá só pra pra vocês já ficarem ligados é como se um órgão que eles não atendessem mas a gente pode cadastrar e eles vão começar a atender tá vou ficar agora tá tão escuro aqui deu deu Dani pra temporário o BRB faz pra temporário né Dani mas aí tem que ver tem algumas regrinhas dentro do roteiro tem tem no roteiro no roteiro tem tudo especificado espera só um minutinho deixa só dar deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o roteiro peraí eu o a a A Carla falou aqui das novidades, né? Na verdade, a Dani acabou de trazer essas novidades também, gente. Porque com essas alterações de taxa e toda essa paralisação do INSS, isso teve um impacto em todos os bancos, né? Então, acabou que agora eles também estão se reinventando. Então, agora é chuva de coisa para todo canto. Para poder cobrir aquilo que ficou, todo esse tempo que ficou sem venda. Porque é um impacto grande, né? Eu vi que ela colocou não ali. Se ela colocou não, o banco cancela a operação. Pode ficar tranquila. A formalização não passa. Ah, ela não entendi. Sim, mas falou Luciana rápido. Eu estou falando rápido também? Eu falo rápido, né, gente? A Dani fala rápido. A Dani fala rápido. Ah, eu falo rápido, é. É que a pessoa já é acelerada. Bruno, a promotora que tem o BRB... É que existem alguns tipos de negociações. Existem algumas negociações junto com o banco BRB. Nós fazemos junto com a Dani, tá? Através do cadastro da Dani. A Dani é que faz o cadastro de todo mundo lá dentro do BRB. Então, por isso que tem essa situação de ser risco o banco, as portabilidades, não o Corban. Deixa eu explicar uma coisa em relação ao BRB. Tem muita gente que eu já ouvi falar, que vem me perguntar uma coisa ou outra em relação a... Ah, o que eu faço pela promotora tal. Assim, o BRB, gente, é um banco que tem três ou quatro promotoras diretas. Três ou quatro diretos do banco, do BRB financeiro. A formalização, porque tem gente que faz e que informa, assim, é... Eu tô andando, tá fluindo, assim, enfim. Eu vou falar, assim, do sistema que eu conheço, tá? Eu sei que a Alves Promotora, se não me engano, a G3, também é direta do BRB. Mas a formalização, digitação do contrato deles são todas diferentes. Não é o mesmo sistema. O sistema digital do BRB, ele tem, se não me engano, pela G3. Eu não sei se eu acesso através, se o link é por e-mail do cliente, alguma coisa assim. Eu não entendo muito. Mas eu vi, eu tive gente que me respondeu, que me mandou mensagem falando, assim, porque o BRB, a operação mínima é 4.500 reais. Aí, ah, não, mas no roteiro fala 30 reais, tem um não sei quem que fez 30 reais pra mim. Eu não consigo viabilizar uma operação com valor inferior a 4.500 reais. Por quê? Porque a gente paga o sistema implantado pra formalização digital do BRB, o vínculo da formalização digital do BRB, nosso, é vinculado com os cartórios de todo o banco. Então, o custo disso aí, só pra gente gerar o link, o cliente assinar o link, gerar a CCB, o custo não viabiliza uma operação com menos de 4.500 reais. Então, às vezes, ah, eu fui no banco e fiz a parcela com menos de 30 reais. Beleza, você assinou o contrato, você foi lá no banco, fez o contratinho ou em outro lugar. É outra forma de formalizar a proposta. Aí, às vezes, eu já vi gente me perguntando assim, se eu posso... Se eu posso ter... Ter login em duas promotoras. Pode. Você vai ter sistemas diferentes. A não ser se você tiver pela Liz, que são vinculados com a gente. E a Liz, eu acho que é a G7. Eles cadastraram um outro... Então, foi até por isso que foi um fluxo muito grande de login e deu esse boom no banco, porque, tipo assim, foi... Só a... Acho que é a G7, se não me engano, uma outra promotora aí que está cadastrada. Eles mandaram quase 200 cadastros de uma vez só, pra solicitar login. Então, assim, não foi só os nossos, entendeu? Teve muita gente, porque todo mundo correu pra poder fazer aquilo. O único banco que estava trabalhando, o INSS, além da Crefisa e o Ursa, era o BRB. E as condições melhores, principalmente por não ter taxa entrante, são do BRB. E aí, em função disso, o fluxo foi alto demais. A gente tentou, de todas as formas, fazer pra coisa fluir, pra ninguém ficar sem operar, pra ninguém ficar sem trabalhar. Eu estou com 39 digitadores aqui. Hoje está com mais quatro fazendo... Aprendendo, justamente pra não ter atraso. Aí, assim, como o fluxo do banco... Outra coisa que eu ouvi muito, eu estou falando de outras coisas aqui, mas também que impacta no federal, tá? No operacional no federal, mesmo porque é a mesma operação. O que que acontece? Quando a gente cadastra uma proposta no sistema do BRB, você cadastra a documentação do cliente. Então, quando chega... Quando a esteira, a gente digita a proposta aqui. Quando ela chega no banco, eles vão fazer a análise da documentação, análise da proposta, ver se está digitado corretamente. Porque tem muita gente que, às vezes, coloca lá assim, digitador meu mesmo que estava... Eu já passei a recomendação. Devolve tudo, informando que não tem endereço completo. A gente colocava assim, endereço. Rua 2. Why? Rua 2, tá? Mora na Rua 2. Aonde? Lugar, entendeu? Então, assim, o banco reprova essas propostas. Na realidade, eles nem reprovam as minhas propostas. Eles pendenciam. E aí, a proposta pendenciada, ela fica parada lá. Enquanto você não atuar na proposta, não cadastrar tudo direitinho, ela não vai andar pra frente. Então, tem muita gente que fez o cadastro incompleto. Outra coisa, colocou telefone que não é do cliente. Às vezes, quando o banco vai fazer... Porque é o que eu falei, a esteira é livre? A esteira é livre, sim. Só que um ou outro, eles pegam... Alguma hora, pega pra poder fazer uma conferência. Auditoria, né? Tem justamente aquela auditoria. Naquele contrato, tá lá a foto do WhatsApp, um menininho de sei lá o quê. Ou então, uma mulher e é um véi. E aí, como a pessoa tem que acionar a geolocalização pra assinar a proposta, todo mundo entende o que você tem que acionar lá, liberar onde você tá cadastrando. A pessoa, às vezes... Hoje, eu tive a capacidade de um cliente, eu nem sei se a pessoa tá aqui, não sei se... Não tô vendo por aqui, mas ele vai saber. O filho tava formalizando a proposta pelo pai. Aí, tava mandando... Os dados não confere, não consigo assinar. O que que é isso? Os dados não confere. Eu falei, mas não tem condição. Quando a gente foi entrar em contato... Olha, não tá dando, porque não é a pessoa. Não é a foto da pessoa. Então, assim, às vezes tem muita gente... Eu não tô falando do parceiro, eu tô falando, às vezes, do cliente. O cliente. Tipo, não saber, ah, é um banco novo, não sei o quê. Não é assim. Porque, assim, tem conferência, tem tudo. Então, quando a gente digita a proposta, vai passar por essa conferência do banco primeiro. Depois que o banco der, passa por essa conferência, é que o banco vai enviar a proposta pra CIP. Mesmo porque o sistema do BRB é diferente dos outros bancos. Outros bancos, você digitou a proposta, já salve pra CIP, porque o cliente assina ali na mesma hora. O BRB, não. Ele vai fazer aquela análise antes. Por quê? Porque o cliente assina na hora que chega o saldo. Então, quando chega o saldo, aquela proposta tem que estar redondinha. Porque a hora que ele vai assinar a proposta, o banco vai dar um aval pra poder fazer o pagamento. Tudo num dia só. Então, todo esse trâmite anterior tem que ser mais severo mesmo, entendeu? Então, às vezes, o pessoal reclama, mas eu já tenho uma proposta, demorou dois dias pra subir pra CIP, três dias. É fato, porque tá fazendo análise. Então, tipo assim, o banco, às vezes, demora, tem mais um, tem mais dois pra subir a proposta pra CIP. E a gente sabe também que quando chega na CIP, a CIP tem que acatar aquela proposta pra poder mandar pra gente a data de retorno do saldo devedor. Então, o funcionamento, o fluxo, é mais ou menos esse. E o do Federal Civil é a mesma coisa, tá? Dani, só queria pedir pra te dar uma palavra, pessoal, que eu acho muito legal do BRB, porque a Dani comentou ali que eles têm acesso a todos os cartórios e eles consultam os documentos. Então, se a pessoa, se o cliente é aquele que tem um documento lá que mal consegue enxergar ali, né? Que a pessoa, assim, pela, na hora da morte, não vai conseguir formalizar porque o documento é muito antigo, ou tá amassado, né? Ou tem alguma coisa assim, o BRB aceita, né? Em função disso. Aceita. O BRB... Trancou? Travou pra vocês, gente, ou foi só pra mim? Por documento. Ele pode reprovar, assim, ó? A vai que passa... Botou? Dani, você travou. Travou, mas agora voltou. Ah, apareceu aqui, minha conexão tá passada. É, o que eu tô falando, assim, o BRB, ele não vai reprovar por documento antigo, não. Ele pode reprovar, assim, ó, é lógico, você colocar lá um documento de quanto você tinha oito anos de idade, tem gente que tem RG de criança e você for fazer uma validação facial agora, ela não vai passar. Mas aí é a validação facial que não vai dar. Porque, às vezes, até o criança que não mudou muito o banco paga a proposta, se a validação for aprovada, entendeu? Então, assim, não tem restrição em relação à documentação justamente por isso, por ser vinculado aos cartórios. Tanto que o próprio link do BRB de assinatura, ele é um link do cartório. Então, justamente por isso, é que não tem esse negócio de documento, tem aqueles documentos antigos, o banco não aceita documento mais de dez anos, mas não tem isso. O que pode ocorrer é a validação facial. Se tiver muito, se a pessoa tiver muito diferente, o banco pode dar uma reprovada ou pedir um reconhecimento. Igual tem muita gente, ah, eu preciso fazer vídeo, eu preciso fazer... Não, não precisa. O BRB não tem necessidade disso. O que tem é igual nesses casos, por exemplo. Às vezes, a validação facial do cliente não passa de jeito nenhum. Então, eu vou e solicito lá dentro do banco que eu posso mandar o vídeo para poder aprovar esse contrato, porque aí, como é terceirizado lá no cartório que eles vão fazer essa vinculação, eu vou mandar o vídeo para lá e lá eles vão aprovar pelo vídeo. Já teve saldo pago por vídeo de cliente. O cliente começou a assinatura, tanto que eu entro na proposta, eu vejo, eu vinculo, porque assim aí já é pago por dentro da agência. Mas eu vinculo a proposta lá, a auditoria da assinatura, eu vejo que o cliente clicou no link, deu prova de vida, mas a selfie não passou. Aí reprova na selfie. Mas aí, como eu mandei o vídeo para poder pagar aquele contrato ali, o banco, às vezes, paga, entendeu? Certo. Estou perguntando também, Dani, se pode cadastrar PJ ou PF, se tem diferença, se é só a pessoa que pode cadastrar. A mesma coisa, não tem diferença, é a mesma coisa. Como eu tenho a equipe de digitador aqui, às vezes o pessoal até que não tem certificação, todas as certificações válidas, pode fazer o cadastro e mandar para a digitação através de formulário, mandar contrato para a digitação através de formulário, mesmo porque a gente tem equipe para poder fazer esse trabalho aqui, para poder fazer a digitação dos contratos, tá? Então, vamos lá. Então, em relação a... Você estava querendo falar? Não, acho que é isso aqui das dúvidas que tinha aqui. Agora, vamos voltar aqui para o operacional. Tá. Em relação ao futuro, que eu estava dizendo agora, que é um banco que vai fazer essas compras de dívida através de boleto. O banco vai comprar dívida desses outros bancos, e aí, alguém... Dani? Perguntou sobre essa BEM, que eu não tinha entendido, e a Gabi perguntou para explicar sobre os digitadores. É porque assim, gente, como a gente não tinha ainda... O banco ainda não tinha liberado senha para que... Tipo assim, eu não tenho a minha senha do BRB pela Dani, tá? Então, o que a gente fez enquanto a senha não chegava? A gente fez um formulário lá no Google Docs, e aí, cada um podia digitar a sua proposta ali, e a equipe da Dani faz a digitação dentro do sistema, tá? Para que dessa forma, a gente não ficasse parado esperando a senha chegar. Entendeu? Então, é isso que ela estava falando. Então, enquanto não chegou a senha ainda, a gente tem esse formulário, onde a gente digita tanto portabilidade de NSS, quanto o CIAP, novo e refim também estava fazendo, né, Dani? Sim. Refim desses órgãos... E a app forte faz refim. É. Tá? Só para quem não entendeu aqui... A formalização da cultura tem 100% digital, tá? Alguém perguntou aí. É. E o bom do BRB também, é que quando você vai solicitar, para você solicitar o saldo, o cliente não tem que formalizar. O cliente só vai formalizar depois que já recebe o saldo, entendeu? E é por isso que, às vezes, demora um pouquinho para subir para a CIP, que é a nossa... É a Câmara Interbancária para onde vai a informação para o outro banco, para poder comprar dívida, demora um pouquinho para subir para lá, porque eles fazem todas essas análises porque o cliente não dá aceite, entendeu? É mesmo. Porque o período que o cliente tem para dar o aceite da proposta, porque, assim, por exemplo, se você digita uma proposta no Olé, você vai digitar a proposta, o Olé vai subir já aquele contrato lá para a CIP e você tem até quase a data de chegada do saldo para você poder fazer aquela assinatura. E aí, depois que o banco vai trabalhar aquilo ali, vai fazer a viabilidade da operação, tudo depois que o saldo chega. Agora, para fazer... No BRB, não. A proposta, quando ela vai, ela tem que ir redonda, porque quando chega o saldo, quando chega a informação do saldo, o cliente tem um dia para poder assinar aquela proposta. Na realidade, nem um dia, é meio dia, né? Porque o saldo vai chegar no período da manhã. A gente vai fazer a análise da viabilidade do saldo, porque também não é todo o saldo que chega que é enviado para o cliente, porque, às vezes, o saldo não dá a liberação do valor de troco, o saldo não tem mais alto, a gente sabe que não é o saldo que a gente cadastra lá, que é o que o banco informa. Então, a gente faz a análise da viabilidade e depois envia o link para o cliente. O link chega através de SMS e, depois do SMS, a gente ainda envia por e-mail para todos os parceiros do dia, os saldos que chegaram no dia, a gente envia por e-mail o valor do saldo, o valor do troco e o link para ele enviar para o cliente dele formalizar a proposta. E aí, o cliente tem até as 4 horas da tarde para poder fazer aquela formalização. Eu consigo segurar algumas vezes até mais tarde, mas a gente sempre procura falar até as 4 horas para não dar muito problema, porque eu tive um cliente que quer assinar 6 horas da tarde. Ah, eu trabalho inteiro. Não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito, porque o banco, se o banco, tem muitos bancos que se a gente envia a TED para o banco 5 e 5, eles devolvem a TED. Não pagou no tempo hábil, e aí devolve a TED. Então, assim, por esse motivo, é que como tem prazo, é que a gente fala para assinar até as 16 horas. Algumas vezes eu consigo segurar, sim, até as 4 e meia, até quase 5 horas. Mas, assim, passou disso impossível, porque aí já não sou nem eu, porque o banco, eu vou mandar pagar. O banco fala para mim, Dani, posso pagar? Posso pagar. Mas aí vai dar 7 dias, 8 dias, 10 dias, não vai verbar. Por quê? Quando a gente vai ver, a TED foi devolvida, entendeu? Uma outra coisa que aconteceu... É que para o banco, né, gente, não é interessante ter uma dívida quitada. Então, qualquer meia vírgula já é motivo para ele cancelar, né? Uma outra coisa que aconteceu muito nesse período agora, que teve esse mundo do INSS aí, por exemplo, a gente teve o banco, que o banco pagou a dívida 4 horas da tarde, e aí não liberava a margem, e a gente ia verificar a TED devolvida. Aí o setor teve... O fluxo foi tão alto que o setor de pagamento do BRB entrou em contato com alguns bancos para que eles se justificassem, porque eles devolvem a TED, e aí não solta a margem, o banco devolveu o dinheiro, o banco não fica no prejuízo, não tem nem o que reclamar. Sabe o que é que o banco teve a capacidade de falar? Que como eles não estavam trabalhando o convênio INSS, se eles aceitassem aquela TED ali, eles não iam ter como soltar a margem do cliente. Teve banco que teve a capacidade de passar essa informação. Como assim? Eles estavam... Segundo eles, não estavam liberados no convênio do INSS, então como eles não tinham mais acesso ao convênio, eles não tinham como liberar a margem do cliente se aceitasse a TED. Então assim, foi extremamente atípico, sem contar que porque não estavam trabalhando, não informavam saldo, não enviavam saldo, mas enfim, o BRB abriu uma reclamação, junto com a Crefisa, não foi só o BRB, abriu uma reclamação interna na Câmara Interbancária de Pagamento, na CIP, dentro do Bacen, para notificar os bancos que informem o saldo no tempo aberto, porque tinha banco que estava enviando saldo seis horas da tarde, gente. Isso não existe. Então assim, para que informassem... Para que informassem... Exatamente, para que informassem... Eles mandam, tipo assim, ah, vão mandar depois de horário que não vai ter ninguém para receber e eu não vou... É, e eu não vou ganhar a minha multa, porque o banco ganha a multa, se passei de atraso. Exatamente isso que acontece. Então assim, foi extremamente atípico em relação ao INSS essas últimas semanas, extremamente atípico, foi coisa que eu nunca vi, eu tenho anos que eu trabalho com portabilidade, desde a época que era compra de dívida mesmo, por boleto, você pegava na mãozinha do rei, ia lá no banco, poder tirar o boleto e digitava os códigos de barra lá no pano americano, APV, nunca vi isso, igual aconteceu essa semana. Nunca vi, foi extremamente atípico. Mas enfim, é... Outra coisa para uma parte operacional que eu vi muita gente me perguntando, é... Cálculo do saldo devedor. O saldo devedor, tem muita gente que joga no Vanguard, fala, ah, eu joguei lá no Vanguard, está aparecendo isso. Só que assim, a gente sabe que o público do INSS, o público do INSS, e o público do Federal Civil, eles têm taxas muito baixas, porque enquanto o INSS, a gente tem taxa lá 1,19, 1,09, o INSS tem 0,88, 0,90, 1,17, o próprio Embursa, que a gente trabalhou muito esse banco. Então assim, quando você joga no Vanguard, é tabelado, como eles não têm acesso, tá gente, é tabelar toda a taxa que vier no Vanguard, ela vai vir cadastrada na taxa de 1,3. Independente de qual taxa que tiver aquele contrato na realidade, porque aquele contrato pode estar lá na taxa de 2,14, que o saldo devedor no Vanguard vai vir sob a taxa 1,3. Então não dá para a gente se basear muito na taxa do Vanguard. Como que você vai se basear no saldo devedor do Federal? Se o cliente não tiver a adeve, não tiver a informação do saldo, o cliente também, o cliente Federal Civil, ele é bem diferente do INSS. Se você pedir para que o cliente entre em contato e solicite o saldo devedor, ele solicita, tá? Não precisa ter medo. Porque eles ligam no banco, você passa o saldo do banco para o cliente, eles ligam e pegam o valor do saldo devedor deles e te passam tranquilamente. Mas vamos supor que você não quer dar esse trabalho para o cliente, ou está com medo de perder o cliente, alguma coisa assim. O que é a informação que você vai pedir do cliente? Qual foi o valor do contrato, quanto o senhor fez esse aqui? O senhor lembra mais ou menos quanto o senhor pegou? Porque você vai ter que viabilizar esse saldo devedor em cima de alguma taxa. E aí você precisa saber essa taxa, você tem que saber pelo menos quanto que o cliente recebeu. Qual foi o valor que o cliente pegou? Vamos supor que o cliente pegou 90 mil reais e fez em 96 parcelas de 1.800 reais. Vamos supor que tenha sido isso. Você precisa saber o valor da parcela, a quantidade de prazo e o saldo devedor. Você precisa saber em qual taxa que está enquadrada aquele cliente. Tem uma calculadora, a gente pode fazer isso tanto no calculador do cidadão, naquela calculadora, tem uma calculadora também que a pessoa usa muito de criar cálculo online, mas eu tenho a calculadora que eu fiz aqui também. Para esse tipo de cálculo, você vai colocar lá o valor que o cliente recebeu, o valor da parcela e a quantidade de meses, e aquela calculadora lá vai te dar em qual taxa que está enquadrada aquele cliente. Baseado naquela taxa e na quantidade que ele pagou, a gente tem uma prévia do saldo devedor. Assim é muito mais fácil para você encontrar o saldo devedor do seu cliente, porque às vezes você joga lá no... Você vê lá no Vanguard 1.30, eu teve parceiro mesmo que falou, aqui no Vanguard está 1.30, eu quero portar em bursa. Eu falei, olha, não coloca 1.30, coloca pelo prazo que ele fez, você vai cadastrar lá, coloca na taxa de 1.17, para você ter noção desse saldo devedor. Se você colocar na taxa de 1.30, vai vir muito a menos, embora o BRB a gente saiba que não tem taxa entrante, para o federal também não, tá? Você pode atrapalhar qualquer taxa de contrato do anterior, se der viabilidade na operação, o banco paga sem necessidade de taxa entrante também, de cálculo de taxa entrante, tá? Dani, tu queres fazer uma... Consegues abrir o simulador para fazer uma simulação ali de saldo para a galera? Não sei se tu consegue. Acho que a Leite é te colocado como host. A Leite colocou assim, deixa eu só abrir aqui a plataforma, deixa eu achar onde que ela está aqui, que é tão tranquilo. Deixa eu só explicar aqui, que alguém tinha perguntado, eu escrevi aqui, mas não sei se ficou claro. A Cris perguntou qual que era a diferença entre portabilidade e compra de dívida. Cris, a porte é quando a gente faz pelo sistema, a compra de dívida é quando a gente faz boleto. Mas assim, a compra de dívida é uma coisa completamente arriscada, porque você paga o boleto, quita a dívida do cliente, assim, quita, sem garantia nenhuma daquela margem que está reservada para você, ou você poder fazer alguma coisa com essa margem depois, tá? E a dívida está quitada, depois daquilo ali você não tem um contrato, entendeu? Então, antigamente, se fazia isso. Eu fazia isso quando eu trabalhava no banco, a gente não tinha outras alternativas, mas ainda tinha um sistema que a gente não conseguia reservar a margem e tal, mas era diferente. Aí, quando veio o sistema da portabilidade, foi uma bênção, né? Porque daí é tudo via sistema, então é bem mais tranquilo, tá? Tem muita gente que chorou, que achou ruim quando veio a portabilidade. É, porque às vezes, porque tem que demorar, né? É porque ia demorar, tem alguns dias ainda, né? Antigamente, não precisava esperar. Exatamente. Pegava o boleto e pronto, ia lá e pagava. Agora... Mas o risco... A dor de presta... Todos os meus cabelos brancos aqui, todos os meus cabelos brancos, só quem pegou na mão de véio para poder entrar dentro do banco, para poder pegar um boleto de quitação, é que sabe o trabalho que dava. Nossa, é... Mas a comissão era maravilhosa também, né? Falando do ano passado, isso era bom. Sem comparação com hoje em dia. Chegava a 25%. Eu já ganhei 30% no INSS novo, gente. É, então... Deixa eu abrir aqui. Consegue portar banco Inter do SEAP? Porta, né? Porta, né? Acho que tem algum banco que não porta para o BRB? A Caixa Econômica é o banco mais enjoado de portar. Porque a Caixa, se o cliente estiver negativado, eles dão trabalho para poder liberar a margem. Então, dependendo, às vezes, do valor do contrato, o próprio banco reprova a proposta. Porque o que acontece com a Caixa Econômica? O banco tem um prazo, né? Quando você está fazendo portabilidade, tem 10 dias que aquela margem fica segura ali. Depois que libera aquela margem, depois que o cliente dá a anuência da portabilidade, aquela margem fica segura 10 dias para o banco averbar a proposta, a operação. O banco tem 10 dias para isso. E, muitas vezes, a Caixa não solta dentro desse prazo. Então, tem alguns bancos que estão mais em relação a todos os bancos participantes da CIP e porta. Aí, o que é a diferença da compra de dívida? Compre de dívida, a gente tem que comprar dívida de banco que não é participante da CIP. Por exemplo, plano de previdência, todos esses, eles não estão lá na CIP. Você pode procurar lá, você não consegue portar por nenhum. Você tem que comprar a dívida, porque eles não são participantes da CIP. Tem que gerar um boleto para poder fazer o pagamento. Está dando para ver aqui? Tá. Bom, é mais ou menos isso aqui. Por exemplo, esse contrato. O cliente fez em 96 meses, com a parcela de R$ 1.500,00 e pegou R$ 75.000,00. Vamos supor. Então, esse contrato está na taxa de 1,54. Por que eu estou falando que é interessante você saber? A parcela e o prazo, você vai ter lá no histórico de consignação, mas o valor que o cliente pegou, não. Então, você vai perguntar para ele, porque todo cliente que fez o empréstimo, ele tem, pelo menos, mais ou menos uma prévia do que ele fez. É claro que quando ele faz o refim, ele não vai ter o valor certo daquele contrato, né? Porque o refinanciamento vai ser liberado para ele só bem menos do que o valor do contrato. Mas aí é a hora do cliente ligar no banco, ou pedir o saldo devedor, ou pedir uma cópia do contrato dele, antigo, porque lá na cópia do contrato vai vir constando o valor do contrato, o valor do crédito em si. Ou, às vezes, até esse cálculo mesmo que você consegue fazer para o cliente, dependendo de que taxa que está. Você lembra mais ou menos quando o senhor pegou? Bom, aí você aí tudo dá uma questão de matemática, né? Na hora da gente fazer esse cálculo. Mas, assim, eu acredito que essa calculadora aqui ajuda a gente muito, porque você vai jogar aqui prazo, parcela, valor de emprestado, ela vai te dar a taxa. Depois de encontrada a taxa, você vai colocar aqui a quantidade de parcela que falta, por exemplo, o cliente pagou 10 de 96, então falta 86 para essa ação. Ele vai te dar a probabilidade do saldo devedor aqui. Então, com isso aqui, com esse saldo devedor aqui, na portabilidade, por exemplo, você vai jogar a taxa que você faria esse contrato, já que já está cadastrado, porque já é uma coisa que eu... Mas aí você coloca a taxa que for feita lá, por exemplo, 1,59, com a taxa que o BRB atua. Você coloca na taxa de 1,59, essa parcela não seria viável, porque ela ficaria R$ 1.547,00. E a parcela original é R$ 1.500,00. Então, nesse caso, esse contrato não teria viabilidade, embora tenha aquela calculadorazinha também de viabilidade de operação, de portabilidade também. Mas aqui, por exemplo, se esse cliente tivesse pago... Se tivesse faltando 60 para essa... Não, 60 também não dá. Se tivesse faltando também não dá. O que é isso? A taxa está muito baixa, Dani. É, está, está. Mas mesmo com taxa muito baixa, depois de muitas pagas, dá para a gente fazer sim. Dá para fazer a portabilidade sim, viu? Ah, eu vou colocar 36 aqui. Nem 36. Eu vou diminuir esse valor aqui. Espera aí. Só para a gente ter uma noção aqui. Aqui, por exemplo. Então, esse contrato, vamos supor, que ele pegou, se fez na taxa de 1,73, esse contrato. Só o devedor dele, pelo cálculo. Daqui da calculadora, você vai ter uma noção, que vai ser esse daqui. E a gente vai cadastrar aqui somente a taxa do contrato que você está portando. Se eu estou portando para a taxa de 1,59, a parcela nova do cliente ficaria R$ 1.475,00. Se eu portar para a taxa de 1,68, a parcela vai ficar R$ 1.497,00. Se eu conseguir uma taxa de 1,35, que a gente tinha até um pouco de tempo atrás com o BRB, e agora suspenderam essa taxa pelo menos por enquanto, a parcela ficaria R$ 1.417,00. Então, assim, o refim da portabilidade, dentro do BRB, a gente faz nas mesmas condições da porte. No caso, esse contrato na 1,35, o refim seria também na 1,35. Mas isso aí depende muito do banco, porque agora, com essa liberação das margens, os bancos vão liberar as condições comerciais melhores para a gente trabalhar, eu acredito, principalmente portabilidade. Então, assim, é uma coisa que a gente pode esperar até, eu acho que no início da semana que vem, é igual o BRB hoje já informou que vai liberar a taxa de amanhã, tabela de pré-digitação na taxa de 1,75, para a pré-digitação do CIAP, das margens novas do CIAP. Então, eu acredito que vai vir uma mudança aí, se Deus quiser, para o melhor, de taxa de portabilidade, refim da portabilidade, para que a gente possa até agregar, por exemplo, um contrato desse, vai liberar para o cliente em R$ 82,00 de margem. A gente agregaria essa margem aqui na margem nova que vai chegar, né? O Dani... Pode falar. Dani, duas perguntas. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A menor taxa remunerada do CIAP é R$ 169,00, igual a INSS, no refim da porte, que eu estou falando desse tema. R$ 159,00. Tá. No INSS também é R$ 159,00 ou R$ 169,00? No INSS a taxa é R$ 155,00. Só que o que acontece? O banco, quando foi fazer a última atualização do banco, não estava podendo, eu vou falar alguma coisa que está... Não podiam comercializar essa taxa. O que o banco fez? Cadastrou a taxa R$ 169,00 e tirou aquele valor de... Como é que chama aquilo, gente? TAQ. Não, não é TAQ, não. A RCO. Aquela RCO que era cobrada... Ah, é isso, ó. Tirou da porte. Sim, é isso, ó. O BRB, o que ele fez? Ele colocou, formalizou a taxa do banco para R$ 169,00, mas zerou a RCO. Então, a taxa continua a mesma. Aí tem muita gente, ah, teve alteração de tabela? Não, não teve. Diferença de R$ 2,00, R$ 0,50 centavos? Não teve alteração. O coeficiente, se você for calcular pelo coeficiente, é a mesma coisa. Pois é, aparece o R$ 69,00, mas não é. Exatamente. Se você for calcular pelo coeficiente... Então, na verdade, é um 5,5, que aparece o R$ 69,00. Aparece o R$ 69,00. Entendi. Não, beleza. E a outra dúvida é a seguinte. A questão do risco, SEAP. Eu estou com medo um pouco de fazer o SEAP por causa dessa questão do risco. Como que é isso para você? Tem muita perda? Não tem? O BRB é muito chato. Desculpa, eu entrei depois. Então, deixa quieto. Não, não. A gente explica, para dar uma reforçada. Desculpa. Eu estava... Saí da aula e já entrei aqui. O BRB é risco banco, tá? Para a verbação, é risco banco. Risco... BRB é criativa. É risco banco somente para fraude, que é risco exponente. Mas a verbação é risco banco. Ah, beleza. Ótimo. Isso é por causa da negociação com a Dani, tá, Diego? Dependendo se você for tentar fazer o cadastro com alguma outra promotora separada. Ah, sim. Aí o risco é diferente, entendeu? Porque a gente até falou isso, precisou bastante. Por isso que eu até falei para a gente falar de novo, porque muitas pessoas perguntaram sobre isso, porque é uma negociação que a Dani tem já direto lá com eles, tá? Entendi. É, entendi. Beleza. Ótimo. Dani, Carla, boa noite. Desculpa, eu ia entrar. Posso falar? Pode ir. Pronto. Então, eu não consegui entender. A taxa, na verdade, é 1,35 ou 1,59. Não consegui entender. Não, isso aqui foi uma simulação só que eu fiz. É porque até um pouco tempo atrás, o B&B tinha essa taxa de 1,35. A taxa é 1,59. Então, a taxa de portabilidade de entrada ali é 1,59. Isso. Isso aqui foi só a simulação que eu estava explicando, só que eu não colar o formulário aqui. Tá. Tá joia. Obrigada. Só complementando, só para ver se ela, acho que ela, não sei se ela entendeu. Na verdade, não tem taxa de entrada. Você tem que conseguir enquadrar o contrato numa taxa que você vai ser remunerada. Mas a taxa de entrada, por exemplo, se você pegar um contrato com 0,90, mas o cliente pagou lá 60 meses, está quase acabando, você vai conseguir portar desde que seja portável pelo banco e você consiga seguir para o fim. É isso, né, Dani? Exatamente. Não tem taxa entrante. Dependendo. É isso que eu estou falando. Por que é interessante para esse público do CIAP? Porque o público do CIAP, os contratos mais antigos daqueles que eles pagaram muito, é taxa 0,88 e ninguém importa, não consegue portar. A gente não tem, tem que pagar um milhão quase até para algum banco fazer. E aqui no BRB se der viabilidade, a operação passa. Agora, já pulando do 8 para o 80, do BRB para o futuro, para a compra de dívida. Futura, quando a gente vai fazer o treinamento mesmo, o treinamento operacional que eles vão passar para a gente do banco, eles falam para a gente, lógico, não falar sobre taxa com o cliente, fazer sempre o cálculo para poder passar a informação para ele, mesmo porque é aquilo que a Lê falou ali no início. O cliente que vê a Sabeme ali na folha, ele está louco para tirar a Sabeme. Ele coloca qualquer outra coisa para poder não ver a Sabeme mais na folha dele. Então, o Futura, ele pega, ele morde bem aí. Por quê? Porque ele vai te dar uma taxa que não é baixa, é uma taxa tão alta quanto a da Sabeme. Você vai ganhar sobre o gruto da operação, mas o contrato vai ter uma viabilidade para o cliente, porque o cliente vai deixar, e sem contar que, assim, isso agora, falando do que o Futura faz agora para a compra de dívida, sem contar a facilidade que a gente vai ter com o Embursa, fazendo o refinanciamento do SEAP dentro do próprio sistema do Embursa. Isso aí vai ser uma facilidade que eu acho que vai melhorar a vida, para quem trabalha com o Federal Civil, vai melhorar a vida quase, assim, e tem carteira, porque dificilmente o pessoal que trabalha Federal Civil e tem carteira de cliente, não tem o Sabeme na folha. Dani, então, o Sabeme, quando a gente olhar no contra-cheque do cliente, Sabeme, a gente já pode saber o que a gente vai fazer com a Futura. É, porque não tem outro banco que faz, para fazer a compra e a dívida, né? Porque Sabeme tem que ser com o Futura, não tem que fazer compras de dívida. E essa compra, como que a gente faz? É com o boleto mesmo ali? É, com o boleto mesmo. Mas a Futura, eles têm um convênio com a Sabeme que consegue o boleto de forma mais fácil, tá? A gente faz a digitação lá, e aí a Futura tem essa facilidade do boleto com a Sabeme. E aí tem a calculadorazinha de portabilidade também, própria da Futura, que a gente faz o cálculo todo por lá e tem que anexar ela na operação também. Mas a digitação, alguém aqui já trabalhou com crédito pessoal e trabalhou com CREFAS ou, deixa eu ver, ou Soma Financeira. O Sistema da Futura é o mesmo desses bancos. É bem fácil de digitar também. Você faz o cadastro do cliente, depois joga a parcela lá e manda para análise. Anexa a documentação e manda para análise. É bem fácil também. Não é bicho de sete cabeças, tá? Você poder trabalhar. Tem as planilhas que você tem que anexar, os simuladores. Você faz, tem que fazer o cálculo lá e anexar. Às vezes até a pessoa embanana até um pouco na hora que vai fazer o treinamento, porque acha que é muita coisa, mas é muito simples. É só jogar a informação. Igual quando a gente fazia Bradesco, quem trabalhou Bradesco aqui em Federal, que tinha que jogar naquela calculadora infernal lá, que você nunca achava o que era, você tinha que descontar, o que não tinha que descontar. É a mesma coisa. Dani, gerou um monte de dúvida aqui dessa Sabeme do Futura. como que pega o boleto, como que sabe o saldo devedor, se é risco banco. Risco banco, o saldo devedor da Sabeme, dentro do sistema da Sabeme, você puxa. E o cliente tem acesso, né? O cliente tem acesso. Dentro do aplicativo. Outra coisa também. Ah, não, esse já é um outro órgão. O próprio cliente, dentro do sistema da Sabeme, ele puxa lá, ele consegue pegar o saldo devedor dele. Então é mais fácil ainda. É bem fácil. Não é difícil de fazer, não. É enjoado, assim, porque por ser boleto e por ser previdência, é uma coisa mais enjoada de você fazer. Mas é uma maneira de você fazer um treinamento, tirar um dia aí pra fazer o treinamento pra você poder atender seus clientes e app. Isso pelo menos até sair o emburso aí, gente. Porque eu acho que daqui umas duas semanas, uma semana e meia mais, já tá saindo essas refins dentro do emburso aí. Porque a gente sabe que o Sabeme faz aqueles... Quem já trabalhou no Sabeme sabe que tinha Sabeme com o Daicoval, Sabeme com não sei o que. E aí, então, tem essa facilidade aí de a gente poder fazer essa formalização, esse refinanciamento dentro do próprio sistema de emburso. Aí vai facilitar bem, bem mesmo. A Carla perguntou se o cliente tem que baixar o aplicativo. Não, é no próprio aplicativo do... do que o cliente já pega a folha ali, tá? Do contrato dele. Sogov, né? É, Sogov. Dentro ali do próprio Sogov, ele já consegue ter o acesso ao saldo devedor. Então, assim, eu fiz pra passar também pra depois vocês colocarem aí uma calculadora das margens de forma que quando você poder fazer cadastro, que eu acho que facilita muito a venda, o vendedor na ponta e até o próprio pessoal que vai fazer o controle aí. Deixa eu compartilhar aqui. O que eu acho? O que eu acho que vai facilitar isso daqui? Ainda não trocou, Dani. Tem que ir ali no verdinho e dar ao alterar a tela. Agora você não tá compartilhando mais. Vou colocar. Oi? Tá, calma. Tá abrindo. Agora foi. Apareceu. O que que isso aqui vai fazer? Qual que vai ser a facilidade disso aqui? Por exemplo, na hora que a gente pegar as margens lá, que as margens vierem, vai facilitar pro vendedor, porque a gente vai colocar aqui o valor da margem e aí eu tô colocando aqui, claro, eu vou colocar o Crefisa, o BRB e Futura, mas aí os outros principais bancos que eu acredito que são o banco mais fácil da gente digitar, que é o Safra e o Olé. E aí depois, cada um cadastra aqui a comissão que recebe ou na ponta ou que passa pro vendedor pra passar pros seus vendedores ali de forma que você possa já, por exemplo, tá com o cliente em linha e tá lá vendo a margem do cliente de 200 reais, você saber ali na mão o que que você pode oferecer pra ele. Você vai alterar o valor da parcela aqui e a calculadora já vai te dar o cálculo do que que libera em cada banco, do valor liberado em cada banco e embaixo a comissão que você vai ganhar em cada banco, em cada prazo e em cada banco. Tanto nas tabelas normais quanto nas tabelas especiais. Mas eu acho que isso aqui facilita muito no vendedor de ponta. Jogou ali a parcela, já tem um cálculo na mão, já sabe qual banco que vai ofertar. Gente, fazendo um... Simulador de milhões, hein? Simulador de milhões. Fazendo um parênteses em relação à Futura, vocês podem ver aqui, Futura tem comissão de 20%, tá? Taxa de 3,7% comissão de 20%. Aí qual o cliente que você vai colocar aqui no Futura? Ah, mas é taxa muito alta. Mas o cliente de 73 anos de idade, ele pode fazer em 96 meses, em outros bancos não pode. Então ele atende um público de idade mais avançada. E a gente sabe que também que no Federal Civil tem muito cliente que tem restrição em tudo quanto é banco. Porque eles já reclamaram de todos os bancos que já tiveram na Folha, eles já fizeram uma reclamação. E não passa em banco nenhum. Muitas vezes, o pessoal corria às vezes para esses planos de previdência, para ser as prévias, para ser justamente por isso. passaram em banco de rede, passaram em banco que a gente cadastra e reprova as propostas. O cliente não paga, o banco não aceita. Então o Futura também é um escape para esse cliente, talvez. Aí depende do perfil de cada pessoa, de como é que ele vai querer vender, de como vai ser a captação dele. Aí isso aí é de perfil. Eu tenho parceiro que fala, eu não tenho coragem nunca de vender uma taxa de 3,7% para o cliente, como eu tenho que falar, nossa, eu tenho 3,7%, é essa que eu vou vender. Aí depende muito do perfil da pessoa. Mas eu vou passar esse simulador aqui também e aí vocês vão poder fazer a alteração aqui tanto das tabelas, dos valores de comissão, quanto do valor da parcela lá. Por exemplo, você pode colocar uma comissão do seu vendedor aqui, travar e liberar para ele a parcela, para ele poder fazer a venda ali e aí ele já vai ter uma noção mais ou menos do que ele vai ganhar em cada tabela para auxiliar na venda, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu já até passei para todo mundo. Ah, não tem gente aqui que não estava na coisa, né? Isso. Eu vou colocar aqui a digitação. Ah, a Cinti fez uma pergunta bem legal agora, que se no CIAP tem contestação igual do NSS, que o cliente é de má fé. Gata, não tem isso, sabe por quê? Porque ele tem que dar o aceite duas vezes, ele tem que liberar para te poder fazer o contrato e depois ele mesmo dá aceite no próprio sistema dele. Então, se ele disser que não foi ele, ele está louco, né? Ele tem que dar a anuência do contrato. É muito difícil. Por isso que a maioria dos bancos trabalham com risco banco para federal civil. É muito difícil ter uma fraude. A gente não fala que não existe, né, gente? Porque enquanto todo mundo tem um milhão de pessoas pensando em como não fraudar, como fazer uma coisa certa, tem um milhão e dez pensando em como fazer o errado. Mas é mais difícil. É bem mais difícil. Primeiro porque a pessoa tem que ter acesso ao seu... E outra, se você... Ah, não acredito, o sistema está fora do ar. Fora do ar. Não vou conseguir acessar. E outra coisa, se você conseguir fazer com que o cliente tenha... O cliente que tenha acesso ao aplicativo do seu golpe, para ele liberar a senha para outra pessoa fazer o acesso para ele, vai ter que chegar uma notificação no celular dele ou um e-mail dele para que ele libere aquela pessoa para fazer aquele aceite ali ou fazer aquela intenção de portabilidade ou de margem, enfim. Então, isso é muito difícil ter uma fraude aí. Sem contar que... Principalmente na margem mesmo. Você digitou a margem ali, você vai falar para o cliente dar anuência do contrato. Ele vai ter que entrar no seu golpe e dar anuência. Está a concordância lá dentro do seu golpe para poder fazer o contrato. Assim como outros convênios também exigem isso. Doni, só complementando aqui para a galera não ficar naquela pressão de tentar gravar tudo ao mesmo tempo. Gente, hoje é o terceiro dia. A gente tem três semanas ali junto para poder vocês colocarem a mão na massa para que as dúvidas venham ali dentro da rotina no dia a dia, na hora da execução, na hora que o cliente cai ali na... Minha câmera está desligada. Na hora que o cliente cai ali na mesa com vocês, vai surgindo a dúvida, vocês vão botando um print lá no grupo, a gente vai fortalecendo, né? Às vezes a dúvida é de um, é de todo mundo. Então, não precisa ficar naquela pressão de que, caramba, eu tenho que gravar tudo. Não. Amanhã a gente vai continuar, o importante é vocês começarem a executar para que as dúvidas surjam, para que a gente vá esclarecendo, para que vocês consigam se prosseguir adiante, mesmo depois dos 21 dias. Então, o interessante é começar a colocar em prática a partir de amanhã. Inclusive, eu estou... Eu anotei aqui os bancos que a Dani falou, anotei a questão do peculio, eu vou ver aqui como tem algumas pessoas do grupo do hiperfoco que não... Porque tem dois grupos aqui, Dani. Tem um grupo da galera que entrou no hiperfoco e que investiu na base federal. Tem a galera que entrou no hiperfoco, mas não investiu na base. E tem a galera que só investiu na base, só para você entender. Então, se por algum acaso amanhã entrar novas pessoas para poder investir na base, eu consigo complementar e trazer, por exemplo, um filtro só dos pecúridos para quem quer trabalhar o pecúrido. Então, um filtro só da Sabeme para quem vai querer trabalhar com o aporte ou com o refém Sabeme em bursa. Então, assim, eu vou conseguir trazer mais filtros dentro dos insights que você me falou aqui. Se é lógico a gente conseguir captar mais recursos, entrar mais pessoas para o hiperfoco ou trazer mais pessoas para a base, aí eu consigo reverter esse recurso que vai entrar para a gente conseguir complementar complementar a base. Cliente acima de 70... Até 75 anos, você faz um filtro de cliente de 75 anos com margem, Crefisa faz em 60 meses. Não é... Nenhum banco faz isso. Então, assim, às vezes você vê lá aquele cliente, você pega cliente de 75 anos, nenhum banco faz. Crefisa faz em 60 meses. E ninguém vai oferecer para aquele cliente ali porque acha que ninguém aqui não vai vender. Então, é um filtro excelente que você pode puxar. Beleza. Já estou anotando tudo aqui. Dica de milhões. É, porque, assim, a nossa essência é justamente isso. É sair da curva, enquanto está todo mundo indo para um lado, a gente está indo e remando ao contrário e pegando, né, tipo, aquilo que os outros, às vezes, as pessoas enxergam como lixo, a gente enxerga como oportunidade, porque nem todo mundo sabe, entendeu, que é possível e todo mundo está por dentro. E o que é o que eu falei hoje dentro de um áudio lá no grupo, porque quando a gente indica a promotora, aí a galera vem perguntar assim, Lê, mas qual que é o diferenciar da promotora? E eu chego para eles e falo, o diferenciar é que a gente está direto com Deus, sabe? A gente está direto com a pessoa que pode resolver o problema, que está ativando, aí dentro da operação, monitorando o operacional, monitorando a venda própria, dentro do banco, igual quantas vezes eu te ligo e você fala, Lê, estou aqui dentro do banco, estou indo lá pessoalmente para poder resolver. Sabe? São coisas que a mega promotora não vai conseguir dar para a gente como suporte. Então, é isso que para mim importa, porque eu quero me sentir acolhida e eu quero ter a solução para as intercorrências que vêm. Entendeu? É alguém da gente conseguir ter o alcance, digo, a gente ficar várias horas trocando milhares de áudio para ajustar, para poder melhorar. E dentro de uma promotora gigantesca, a gente não tem voz. Na verdade, ninguém tem voz, porque eles não têm, os donos não têm tempo, talvez, interesse de ir lá e olhar para cada um para poder ver um cenário. a administração da empresa se move de acordo com o que eles recebem de feedback de funcionários, de gerente comercial, que não têm o mesmo olhar sensível da gente que está aqui em todas as pontas ao mesmo tempo. Então, se existe um diferencial entre o que eu indiquei você, indiquei a TAP, que também é de um grande amigo, e eu deixei claro, os bancos que você, tudo o que for de porte dos bancos que você tem como diferencial, a gente vai focar na ativa e o que for os outros bancos, a gente vai jogar para lá, porque eu gosto muito de trabalhar com especialista e está muito claro para todo mundo aqui o quanto você conhece de oportunidade fora da caixa. E é isso que eu quero que a galera foque, enquanto está todo mundo preocupado com taxa do NSS se descabelando, a gente está aqui enxergando um milhão de outras oportunidades onde a gente vai poder ganhar mais, atender menos clientes, ter mais segurança dentro da operação, que eu acho que isso também conta muito, então o trabalho fica muito menos exaustivo no dia a dia, é onde as pessoas param de sangrar, de ter que atender um público de cliente que é infiel, eu acho muito infiel, onde você tem que fazer um volume, mesmo com uma condição razoável, você tem que fazer um volume de vendas muito grande, sabe, para poder perder uma boa parte da operação pelo caminho, muitas das vezes se responsabilizar pela operação, um sistema falho, cheio de acesso irregular, onde a galera entra, brinca e se diverte dentro da folha de pagamento, coisas que não acontecem no federal, então assim, é muito pró, sabe, para poder a gente se desafiar, experimentar o federal, vocês vão entender no dia a dia o quanto é fluido, o quanto é seguro e o quanto é menos cansativo, porque a gente não precisa fazer, é lógico, quando a gente está ganhando, a gente quer ganhar sempre mais, mas qual que é a diferença disso? É uma escolha, a gente falou muito sobre isso no primeiro dia, sobre ter uma meta diária, uma meta semanal, e aí é a gente parar, vamos dizer, na metade do dia e saber que a gente já bateu a meta, e a gente escolher entre continuar trabalhando ou não, porque é assim que eu faço também a rotina, não você tem que passar do horário porque falta muito para bater a meta, então assim, é o direito de escolha, a liberdade e a ambição ou a necessidade de cada um, queria só dar esse insight porque a gente está curando a dor do VNSS da galera, então a gente tem que ficar todo dia depositando uma cápsula de esperança, mais de 20 de possibilidade para a galera se permitir a entrar para algo que realmente não é o que todo mundo fala. Mesmo porque, gente, eu acho assim, a gente que trabalha com consignado, nosso mercado é tão amplo, para que a gente vai ficar focado só em um público? Se você pegar, tirar duas horas do seu final de semana e estudar roteiro de banco, pegar um roteiro ali de um convênio que às vezes você não sabe, que você nunca ouviu falar e tentar com o operacional, com qualquer pessoa que entenda, tirar a dúvida daquilo ali, porque não é só, também a gente não se baseia só em INSS, tem outros órgãos também que a gente pode trabalhar. Agora mesmo, eu estou fechando parceria com o Ribeiro, que ele é da Seasprev, e ele faz compra de dívida de cartão consignado. Então, assim, é uma coisa que todo mundo que tem aqueles cartões consignados de prefeitura, prefeitura podia fazer há um tempo atrás, algumas prefeituras faziam o empréstimo e o cartão consignado, igual tem no INSS. E a gente sabe que o cartão consignado, o RNC, é um desconto sem fim, é um desconto infinito, ele não tem fim, você paga, 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 ele nunca acaba. E aí, a Seasprev vê e faz a compra desse cartão, você pega o saldo devedor, a Seasprev paga o saldo devedor, libera para você um dinheiro e faz um novo empréstimo, mas dá com término, com 84 meses, com 60 meses. Então, assim, é uma coisa a mais que a gente pode agregar na produção, sabe? A gente não pode ficar só, eu acredito, que a gente não pode ficar só focado naquilo ali, porque pode acontecer o que aconteceu agora. Por exemplo, o INSS deu essa baixa agora e aí ficou todo mundo desesperado, porque o que eu vou fazer da minha vida, eu vou ter que fechar, eu vou ter que... Porque quem fazia, produzia, principalmente quem trabalhava só com entrante de INSS, no civil, não sei nem, fazendo o que essas duas últimas semanas? Nada, porque a pessoa acho que ficou no desespero. então, assim, não custa a gente abrir o leque, né? Tirar o medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. A primeira vez, você vai com medo, mas depois passa, depois aquilo ali passa. Você é o público do exército, por exemplo. É um convênio extremamente fácil de você trabalhar aqui, ninguém dá pra trabalhar. Tem especialistas no exército, tem gente que trabalha exército que só vende exército. E vive de vender exército, porque já é um público que nunca caiu, que não tem uma baixa, e a pessoa especializou naquilo ali e sabe que aquilo ali vai dar pra ela uma estabilidade melhor do que se ela ficar pro INSS, pro Federal da Vida. Tem muito governo bom pra você trabalhar, tem muita prefeitura bom pra você trabalhar. Então, assim, a gente tentar não focar no público só. É claro que o foco aqui agora é o Federal Civil, porque tá vindo as margens aí, todo mundo tá vendo possibilidade de ter uma rentabilidade boa dentro do seu... da sua operação, mas não é só também, só porque tá vindo a margem do Federal agora, que a gente virar a chave do Federal e esquecer outros convênios. E tem um milhão de convênios aí que a gente pode trabalhar. A gente tem também agora, tá liberando agora, a gente tá fazendo um convênio com um público que é também a INSS, mas é um sindicato, que assim, também tá fechando, tá fechando tudo, mas depois eu vou passar pra vocês, que é a possibilidade de ganho, assim, de você fazer uma carteira e ter uma remuneração o resto da sua vida. E é uma coisa que é uma benfeitoria pro aposentado, porque não é que você vai sindicalizar a pessoa e ela, só pra ela poder pagar aquela taxa mensal. Não, é quase que um plano de saúde que a pessoa vai ter sorteio mensal, seguro de um monte de coisa, desconto de farmácia, o valor que ela paga é irrisório, não agrega na margem de consignável da pessoa, não vem, não impacta na margem consignável. e você vai ter uma remuneração que se eu colocar no papel vai todo mundo assustar, entendeu? Então, assim, é a gente não fechar os olhos pras outras oportunidades que tem no mercado, no nosso mercado, que é muito amplo. Aí eu tenho aqui, a gente tem também, por exemplo, não sei se alguém trabalha crédito pessoal aqui. Assim, que é uma empresa do Grupo Santander, a gente tem assim aqui, se não me engano, não sei se é 3% ou 4% da comissão, é uma modalidade de empréstimo de crédito pessoal que a taxa de juros é a partir de 2,87. Gente, que dia que você faz um crédito pessoal com taxa de 2,87? Em lugar nenhum, crédito pessoal você vê é 20, 18, 19, quando acha muito baixo é 13%. E eles têm taxa a partir de 2,87. É claro que vai variar, depende do score, depende da avaliação do cliente. A análise é extremamente fácil, você vai jogar o CPF do cliente, e-mail, e número de telefone. Algumas vezes vai pedir o nome completo, nome da mãe, depende do cadastro. Fez o cadastro ali, se aprovar, passa o contrato. Então, assim, é outra oportunidade, é uma oportunidade que você pode vender até para o próprio cliente do Federal Civil. Bem como, eu não sei se tem gente que trabalha aqui também, alienação de imóvel. Você trabalhar com alienação de imóvel para o público Federal Civil, é assim, uma beleza. Governo também, Dani. Governo, assim, muito, gente, porque eles já não têm mais margem, estão tão endividados, assim, ao extremo, eles refinanciam o imóvel que é... O Santander tem uma modalidade agora, use casa, a gente tem aqui, mas não tem necessidade de fazer comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa que oferece, entendeu? Tem a modalidade de use casa, a taxa a partir de R$1,69, parceira em 240 meses. O imóvel tem que ser a partir de R$70 mil, então, tipo assim, ah, eu não quero, porque tem, às vezes, tem muita gente que tem esse negócio, eu não quero vender, como é que eu vou colocar a minha casa, não sei o quê. Gente, o banco não tem interesse de pegar a sua casa para ir. A casa vai ter custo para o banco, o banco vai ter que pagar imposto, é melhor para o banco negociar com você a sua dívida do que tomar a sua casa, eu te garanto isso. Então, assim, como a gente vê, quantas pessoas vê filmes na televisão lá, o fazendeiro hipoteca a fazenda, hipoteca a casa, hipoteca não sei o quê, nos Estados Unidos, porque é uma coisa comum, aqui não tem isso, o pessoal tem medo, mas o público federal civil já é um público que faz isso, porque quase que todo mundo tem casa, quase todo mundo tem casa quitada, e a gente tem um parceiro aqui também, que até a casa, quando não é quitada, quando ela é alienada, ele faz esse empréstimo também, porque trabalha com fundo imobiliário, então tem fundos imobiliários que trabalham esse público também, então, assim, o nosso leque é muito grande, as oportunidades que a gente tem no mercado, o nosso mercado, são muito grandes para a gente ficar agregado a uma coisa só, e assim, levando fama de malfeitor, porque o que a gente vê na internet, só que ninguém que é o residente bancário não presta, é desonesto, não sei o quê, se você trabalhar direito, se você focar, se você ajudar de fato o cliente, se ajudando também, é claro, porque às vezes para aquele cliente ali, você não tem oportunidade para ele dar uma margem naquele momento, ou dar uma portabilidade naquele momento, mas você não precisa deixar de vender, você pode vender para ele um crédito pessoal de taxa mais baixa, ou você pode vender para aquele cliente uma alienação do imóvel, alienação do carro, entendeu? Então, assim, é não vedar os olhos, é não ficar só naquilo ali, para não causar esse desespero num momento como foi esse nosso agora. eu acho que o mais interessante, o mais importante disso tudo é a gente saber que temos outras oportunidades, tem outras coisas que a gente pode fazer, outras coisas, outros serviços que a gente pode vender, além do INSS, Federal Civil, INSS, Federal Civil, então a gente não precisa ficar nessa dualidade aí, ah, quando um baixa, o que eu vou fazer me desesperar? Quantas vezes, qual de nós aqui que nunca caiu e levantou? Qual foi o correspondente bancário que quase que não achou que fosse fechar as portas? Agora, dessa vez foi, dessa vez, que você está no mundo. É, hein, Dani? Só algumas observações aqui, né? Primeiro, que você vai ter que voltar algumas aulas, dá teu jeito na agenda. Lascou, Dani, agora tu lascou. Eu já estou falando na frente de todo mundo, para ela já não falar, não. Segundo, que a Grecia falou assim, Dani, faz um pacote com todos esses produtos e serviços para quem está indo para ser parceira ativa. Gente, ela está disponível. Dani, quantos digitadores você tem hoje, mesmo que você me falou ontem? 39. Agora, 39, eu estou com mais, hoje com mais quatro lá fazendo treinamento hoje de manhã. Então, assim, 39 digitadores. Uma coisa muito importante, que vocês podem perceber, com a facilidade que a Dani fala sobre diversos produtos. E o que faz a diferença entre a gente ter sucesso e conseguir vender é o quanto a gente é o quanto a gente acredita neles. Vocês podem observar na fala da Ana que ela fala assim, ó, é muito simples, é muito rápido, é muito fácil, todo mundo quer. É a mentalidade. Não, a gente também fala rápido, Dani. A Lídia botou assim para mim esses dias, eu botei o áudio no 1.0, não consegui entender. Paciência. Mas, é, eu ri muito com isso. mas, assim, a diferença de quando a gente acredita não somente no produto como um facilitador, mas também na rentabilidade daquilo que a gente está escolhendo vender. A gente não vende só porque paga bem, a gente vende porque paga bem e porque também a gente entende que existe um público que necessita dessa solução. Então, é aí que a gente muda a cadeira do lugar. E aí, a galera que está, que sempre pergunta, foi até, a gente teve muito isso, Dani, não é até bom a gente esclarecer aqui, porque teve muita gente que participou do workshop do NSS e teve uma galera que não participou. Aí veio me perguntar se eu poderia indicar para poder eles fazerem o, abrirem um código para você. E aí, eu perguntei assim, isso aconteceu, foi muito recorrente dentro do privado. Isso aconteceu assim, eu perguntava assim, você já trabalha com portabilidade? E a pessoa falava assim, não. Aí eu falava, olha, o ideal é que você passe pelo treinamento primeiro. E aí, a galera com, talvez uma mentalidade um pouco limitada, sem querer ofender, estou falando da maneira pura mesmo, né? Pensa assim, ah, mas a Lívia está aqui querendo vender curso. Eu já falei abertamente várias vezes para vocês, a rentabilidade da Virtus, aonde gera lucro para a Virtus? É na assinatura da comunidade, é nas mentorias individuais e nas mentorias em grupo. Qualquer outro movimento, hiperfoco, workshop, imersão, seja lá o que for, não sobra dinheiro para a gente colocar no bolso, vai tudo para a base. E às vezes falta, a gente ainda tem que interar, essa é a verdade. Só que esse movimento aqui é uma oportunidade das pessoas entenderem a profundidade e a qualidade do que a gente tem para poder compartilhar. Só que se já dá um trabalho danado, a galera passando por um treinamento e começando a digitar lá dentro do processo de implantação de proposta, você imagina, Dani, a gente tem hoje só dentro da comunidade 737 pessoas. Você imagina que de hoje para amanhã entram, sei lá, 300 pessoas para abrir um código com você que não sabem trabalhar a portabilidade. Isso vai fazer com que o teu operacional engargalhe e vai fazer com que a gente perca a qualidade com quem realmente acreditou e investiu no conhecimento. Sim, claro. Sabe? Então, assim, eu gosto de deixar isso claro porque não é sobre monetizar, mas é sobre ter... Não, é sério. Você sabe que eu gosto de falar sobre isso para poder expandir a consciência da galera. Para quem investiu ou para quem não investiu no hiperfoca. Isso é indiferente. Quem conversa comigo no privado e quem vem me perguntar isso, é essa a importância. Não adianta eu chegar e falar assim, vai para a Dani, vai para a Dani, cadastra, cadastra. E a galera nunca viu um contra-cheque. Aí você imagina hoje, eu vou apresentar que já fico o dia todo naquele fluxo. Dani, chegou o saldo, não chegou, pagou, formalizou, não formalizou. E fica assim, o que significa isso aqui no contra-cheque? Como é que intenciona? Gente, não tem condições de dar conta. Sabe? Isso é consciência. E a gente não quer, porque a gente já entende que é um valor muito acessível, a gente faz de tudo para poder facilitar. Então, é preciso acreditar na ideia, na proposta, nas pessoas. Na oportunidade, né? Exatamente. Entendeu? para quem está ali para, de repente, arriscar. Até porque a gente é muito aberta, entendeu? Para ajudar naquilo que precisar. Então, assim, não dá para a gente sair pulando a janela e tirar a qualidade de quem se dedicou o tempo, de quem está aqui com a gente até nove, dez horas da noite, de quem ficou com a gente um sábado inteiro, de quem já ficou com a gente até meia-noite, uma hora da manhã. Entendeu? Então, assim, é bom a gente deixar isso claro para que... porque toda vez que termina um treinamento chegam os privados e eu falo abertamente porque a minha essência sempre é falar na cara. É a minha primeira reação. Sobre crítica e qualidade eu quero botar a cara e falar o que eu penso. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, pelo menos eu vou ser penalizada pela minha verdade. Entendeu? Então, assim, gente, não é sobre monetizar, não é sobre discriminar ninguém. É a gente tentar manter no máximo a qualidade do operacional para aquelas pessoas que realmente estão dispostas a buscar resultado e fazer a diferença porque eu acho que todo mundo já viu aqui muito bem que não é a oportunidade que vai faltar. Né? Era isso que eu queria falar. Amiga, só complementando também, assim, ontem nós já viemos falando já isso já há bastante tempo, né? Mas todo mundo já está na cara de todo mundo, assim, que é o momento de você ter mais de um produto, de você mesmo sendo sozinho, mesmo tendo loja, mesmo tendo call center, que você tenha outros produtos. E, assim, é inevitável. Você vai ter que trabalhar durante o dia, você vai ter que separar um tempo para estudar as outras coisas. Se tu não estudar agora, não aprender agora a fazer isso, a ter outros produtos, a abrir a tua mente, vai acontecer outra coisa. Ali na frente, você vai estar de novo perdendo a oportunidade de estar alavancando ali, de estar te mantendo. É isso que eu estou falando, isso, ó. Eu sempre procurei saber de tudo um pouco, entender um pouco, tudo um pouco, é claro que tem coisa que não dá, eu leio roteiro, ai meu Deus, boy, mas assim, eu sempre procurei ler de tudo um pouco, saber de tudo um pouco, e tem hora, agora, por exemplo, essa porceria que eu estou, que depois eu vou apresentar para vocês, que a gente está em fase de... Eu falo, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Porque é uma coisa que você fala assim, não acredito, que é tão fácil de ser feito, tão fácil de ser vendido, e você podia estar ganhando, já está ganhando, está, ó, deitado em berço esplêndido, quietinho, sem ter nem mal que ter que trabalhar, entendeu? E assim, a gente não faz, é coisa que você deixa passar, às vezes a coisa vem, a oportunidade vem, você deixa passar, por preguiça, por achar que não, só vê o nome, fala, não, não vou mexer com isso não, ou então, não, já estou muito bem aqui, quem trabalhava em entrante, por exemplo, quem trabalhava com o ventrante, estava muito bem um tempo atrás, ganhando uma comissão boa aí, tinha gente, eu tenho colega meu que estava aqui, e vendia 2, 3 milhões por mês, só de porquê trânsito, estava ótimo. E aí agora? Quanto aconteceu isso? Vou dar o tiro na cabeça? Não, não adianta, e aí? E outra coisa, Dani, esses produtos mais abertos, também, quando a gente não tem braço, a galera fica pensando assim, caraca, eu preciso dinheiro para contratar, eu preciso treinar, eu preciso isso, eu preciso isso, não tenho condição. Gente, são produtos que são altamente escaláveis para um comissionamento, um corretor de plano de saúde, ele se cadastra numa empresa, e ele só ganha quando ele vende, a seguradora não tem responsabilidade, vínculo empregatício nenhum, com o corretor de plano de saúde, assim como muitas corretoras de imóveis, alguns dão uma ajuda de custo, de 600 reais, para a pessoa conseguir ter uma passagem, um almoço, botar uma gasolina, para se locomover, para poder apresentar o imóvel para o futuro comprador, por exemplo. Mas todos esses produtos, você consegue trazer colaboradores para produzir para você, sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de peso, de que tem que pagar salário no começo do mês, é só vocês buscarem o material de divulgação e buscar parceiro, sabe? Eu já tive grandes equipes, a FGTS foi um dos produtos, você vai lá, divulga a vaga, abre, a gente não tem um dinheiro para poder cadastrar numa agência, para poder trazer para mim, tem um monte de grupo de emprego, de pessoas desesperadas, querendo uma oportunidade a qualquer custo, entrem em grupos de Facebook de oportunidade de emprego, divulguem a oportunidade, mas façam um trabalho profissional, entendam o produto, criem um grupo no WhatsApp, botem os pretendentes dentro, abrem um Zoom, conversa sobre o produto, sobre a oportunidade, sobre o quanto você pode pagar por isso, mantém um grupo de suporte para tirar dúvidas, vai mandando material de divulgação, eles vão vender e vocês só vão pagar para quem vender, quem não vendeu, sabe? Paciência, mas você não precisa pagar, entendeu? Então, assim, não se limitem a CLT, a contrato, a processo trabalhista, não é nada disso, gente, o que mais tem são prestadores de serviço ganhando por comissionamento. Carlinha, teu áudio está bem ligado. Não estou conseguindo mutar. Então, assim, é mais uma expansão de mente e de possibilidades, que eu sempre falo, não se limitem à realidade que vocês têm hoje. O Facebook, o Instagram está aí, cheio de gente precisando de... Cheio de gente precisando... Agora eu da Elis. Precisando de oportunidades para trabalhar, cara, querendo, sabe, fazer acontecer e daí, é lógico que você vai trazer de repente 10 e 4 vão vender, mas existem que venderem para você é só lucro. O que você vai dedicar? Tempo. Mas você não vai parar para falar com uma pessoa só, né? Você vai trazer um grupo. Nosso mercado é tão bom, mas tão bom, que o que tem de gente vendendo franquia aí... Pois é! E é uma coisa tão... O que ele faz? Ele monta aquilo ali e vai franquear a pessoa, vai colocar a pessoa abaixo dela e ele vai contratar. É o contrato que ele está fazendo para o vendedor aí cobrando mais caro. Então, assim... E fala sobre isso que eu já fico já me dando uma dor no meu coração. Ah, eu compro franquia. Inclusive, o que vocês não sabem é que a proposta da comunidade no início era que a gente... A gente começou a desenhar um modelo de franquia, porque esse amador é uma pessoa muito ativa que a Lu precisa curar internamente. A gente ainda vai fazer isso, tá? Vamos fazer. Está no nosso mapa do plano de ação, mas, assim, acabou que a gente já tinha uma estratégia, né? A gente tinha um plano. Tinha. Isso, 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 e aí depois a gente vai fazer a franquia. Beleza. As coisas foram entrando, tanta coisa na frente, tanta coisa... Mas volta e meia, a gente ainda volta na franquia, né? É porque a gente acabou... Assim, antes de a gente colocar o plano em ação, a gente começou a se abrir um pouco mais para poder ouvir as pessoas. E aí foi tanta dor, tanta dor, tanta dúvida, tanta coisa que foi acontecendo de trás para frente. É. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quando você é o franqueado que já sofreu, já entendeu o que é isso, você pode montar uma franquia de qualidade. Isso, Dani, é isso. Essa é o processo de cura da luz. Essa é a minha dor, entendeu? Quando isso não acontecer, ela não vai se chegar. Enquanto eu não disser para as pessoas assim, olha, eu já comprei uma franquia achando que ia me dar bem e só me lasquei, entendeu? Mas eu acho que estou aqui para que você não passe por isso. É, aí eu acho que pode... Aí essa aí pode valer a pena. Olha, acho que já tem até umas pessoas... Tem até uma colega ali da minha franquia ali também que já está no grupo e também já se manifestou, né? Mas é porque agora a gente entende qual é a frustração, o que eles não oferecem, qual é a nossa expectativa e o que realmente eles trazem, apresentam, né? Mas, enfim. Estamos aqui hoje graças a isso, né, Lê? Então a gente vê isso como ponto positivo. É, porque a dor une as pessoas, né? Muito mais do que alegria, na verdade, né? Eu acho que como filosofia de vida, a gente conhece. Quem realmente está com a gente é na hora da dor mesmo. É isso aí. Né? Vamos dar uma olhada aqui num minuto de filéio para respirar. Ufa! Então, gente, como estávamos falando, é... Eu até falei aqui no chat que eu não quis interromper a Dani, mas o fluxo, né, dessas três semanas é justamente isso. Primeiro vocês precisam assimilar as informações. Depois vocês respiram porque vocês entendem que existem infinitas soluções e possibilidades para que vocês não só continuem ganhando, como ganhem muito mais do que vocês já ganharam na vida. Exatamente. Ninguém começa ganhando esses milhões, ninguém começa ganhando... Ninguém começa com 39 funcionários. Você precisa ter o primeiro, o segundo, o terceiro e ir escalando, e tendo maturidade, tendo visão e se permitindo arriscar. Porque todo grande resultado começa com a coragem, né, Dani? E principalmente estando dentro da operação. Porque se você não sabe, se você não entende o produto, você não sabe mandar, você não sabe como mandar, você não sabe explicar. e aí o funcionário vai te passar as pernas ou vai fazer a coisa pelo meio do coisa e você não vai nem ter o que argumentar. Então, por isso que eu falo, gente, o que puder estudar de roteiro, é chato, é chato, mas pega o roteiro e lê para você entender do produto. Porque na manhã ou depois, na hora que o funcionário fizer, digitar uma coisa lá que você já explicou e ele está lá com o roteiro disponível para ele e ele fez errado, você vai poder falar, não, você está aqui, não é assim que faz. Porque também só dá bronca, não adianta. se você não souber o operacional ir lá sentar, quem não sabe fazer o bolo, não vai poder ensinar ninguém, nem criticar o bolo do vizinho. Falamos sobre isso segunda-feira, quando eu falei sobre a aula de tráfego, a galera quer delegar, eu falo, gente, façam, assistam, está liberado para vocês. porque quando o gestor vai apresentar um relatório, você precisa pelo menos entender se aquilo é bom ou ruim. É verdade. Sabe? E assim, muitas empresas quebram porque colocam a responsabilidade todo lado do operador. É lógico que a gente tem que saber delegar, mas a gente também precisa entender para poder avaliar se aquilo ali é bom ou é ruim. É, se você não tiver... Essa vivência é indispensável, né? Essa vivência é indispensável, não tem como. Não dá para a gente ir só na intuição, a gente tem que vivenciar, né? E hoje, para quem trabalha sozinha, né, Dani, é a oportunidade, né? De botar a mão em todas as portas, em todos os setores. Porque as portas estão aí, é só a gente abrir, vai lá, entra um pouquinho, sai de novo, entra um pouquinho na outra, sai de novo, porque chance, mercado tem, oportunidade tem, é só falta de conhecimento, é falta de interesse na realidade. Porque se a gente se interessar a sair da caixinha e procurar outros meios, ninguém segura você. É claro que às vezes você vai, por exemplo, se a sua empresa vai crescendo, você vai ter uma ou duas pessoas que talvez possa até entender mais de um produto do que você. Mas você tem que saber aquele produto também. Porque se você não souber, ela vai falar qualquer coisa, vai fazer qualquer coisa e você vai passar simplesmente. Daqui a uns dias, ela virou a dona da empresa e você é funcionária. Exatamente. E aí, a hora que ela sai, você fica com as duas pernas quebradas. Eu? Leva cliente, leva funcionário, leva tudo. Então, não dá. É diferente, né? Transferir a responsabilidade e delegar a função são duas coisas totalmente diferentes, né? Não é deixar na mão, né? É entender que, olha, eu preciso que você faça isso hoje, mas se... E é bom até para a gente passar a segurança para o funcionário no dia a dia, quando ele fica ausente, ele entender que você pode tranquilamente atuar no lugar dele. Exatamente. Que ninguém é indispensável, porque não é indispensável. Assim como nós também não, né? Se amanhã ou depois a gente não conseguir dar algo, oferecer algo de melhor, ele vai para a concorrência. Então, assim, né? Por exemplo, eu estou treinando quatro meninos lá para poder começar a digitação. Eu não deixo nenhum dos outros, as pessoas, dar o treinamento de digitação. É você que... Porque eu sei o jeito que é o banco. Então, assim, eu sei que se ele digitar uma coisinha de um jeito, vai pendenciar a proposta, vai dar problema. Então, é o meu jeito, é da maneira que eu ensino. Eu não coloco, entrou lá e amanhã está digitando. Não, meu filho não tem tempo, você vem três dias aqui, três dias eu vou tirar um tempo aqui para poder... E é simples, mas tem que fazer certo. Isso. E, assim, eu não vou deixar o fulano explicar... Claro que ele vai tirar dúvida com o colega, porque as dúvidas vão surgindo de acordo com aquele que você vai produzindo, até para mim. Você pegar um produto novo, de acordo com o que eu vou trabalhar com ele, é que vai vir uma dúvida, eu vou perguntar para o gerente, vou ligar para alguém para saber, vou ler o roteiro para poder tirar dúvida, mas para ensinar mesmo, para explicar como que é o funcionamento, como que você quer dentro da sua empresa, tem que ser você, do seu jeito. sem deixar que o outro faça o que ele vai procurar na internet como fazer. E, assim, Dani, isso não é nenhuma prepotência, isso é um modelo do teu negócio que você quer que se mantenha naquele padrão. Porque as pessoas confundem com a uma prepotência, ela quer tudo do jeito dela. Não, é o modelo do meu negócio, é o padrão do meu atendimento, do meu operacional que eu preciso que o cliente na ponta ou o parceiro nem saiba com quem está falando. O que a gente sempre fala aqui, tem várias Letícia, vários Luciano e várias Dani, porque é o nosso modelo. A gente vivenciou muita coisa para poder chegar num padrão que a gente entende que é de excelência. E até porque para a gente manter a operação com o banco fluindo também. Exatamente. Se eu sou direto banco, se eu tivesse que minha operação começar a falhar demais, minha digitação vai chegar em mim e vai perguntar, o Ayman, o que está acontecendo? Por que está dessa forma? De que maneira? Crefisa, por exemplo. Crefisa está liberando as senhas. Toda quinta-feira tem treinamento de digitação da Crefisa, que a própria Crefisa dá. Então, quando a gente já libera a senha, a gente já fala, pessoal, quinta-feira tem treinamento de digitação. Vou te mandar o link se você participa, quer participar. Às vezes tem gente que já tem facilidade, já sabe digitar. Mas aquele que não sabe, custa participar do treinamento é três horas da tarde, meio da tarde, beleza, mas assim, uma horinha, duas, que vai te ensinar a digitar lado zero, lado... Então, assim, é interessante para quê? Para que o meu split com o banco também não caia, né? Porque tem esteira livre, eu consigo liberar esteira. Já teve operação, por exemplo, de chegar lá e o gerente ligar para mim e falar assim, Daniela, esse cliente está... O selfie está assim, assim, assim. Posso pagar? E eu dizer, paga. E o banco paga porque acredita naquilo que eu estou falando. Entendeu? Então, eu não posso deixar com que isso caia. Não é porque eu estou prepotente que eu acho que tem que ser assim. Até porque eu sei a maneira que é correta, a maneira que vai... Pelo menos naquele perfil que eu estou trabalhando, que eu estou com expertise, eu sei o que eu posso ensinar, eu sei o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, por isso que eu falo, que eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento, todo mundo tem que saber, pelo menos, como que é o funcionamento. Você falou agora há pouco, muita gente querendo cadastrar que não entendia de portabilidade. Hoje, a Ana, que é a operadora minha, atendente, ela chegou em mim para falar justamente isso, que eu tinha um... Eu não sei quem é, assim, também, porque não vi, mas assim, que faz um monte de perguntas e assim, né, o risco de tudo. Aí ela perguntou, você... Não, mas é porque você entende portabilidade? Não, nunca trabalhei. Então, assim, às vezes a pessoa nunca trabalhou com portabilidade, acha que vai colocar a proposta para dentro, no outro dia vai chegar o saldo, dois dias depois... Não é assim, entendeu? Isso dá um retrabalho danado para a gente. Exatamente, não é assim. Então, assim, o processo é diferente, não é que é um público diferente, é o mesmo público que você está atendendo, mas é o mesmo convênio, mas é uma outra modalidade de empréstimo, é um... O processo é diferente do refim, porque às vezes, geralmente, quem trabalha margem trabalha refim, mas não trabalha aporte. E aporte, gente, é oportunidade. Quando eu falo que eu gosto de portabilidade, sempre gostei, porque eu acho que é uma fidelização do cliente. O cliente que você atende bem numa portabilidade, ele nunca mais faz com outra pessoa sem te consultar antes. Ele pode até fechar com outra, mas que ele manda uma mensagemzinha para você perguntando fulano me ofereceu isso. Ele manda. Dificilmente, até o INSS, que é um público que não é fiel. Mas aquele cliente que você atendeu ele bem, que você mostrou para ele, e outra coisa, sinceridade, porque não adianta você ficar mentindo para ele, falando, enrolando, engabelando, que você só vai perder a credibilidade. Então, assim, aquele cliente que você foi fiel, que você foi sincero, que você explicou o beabá da operação. Eu tive um monte de cliente de portabilidade, por exemplo, que perdeu. Estava lá no C6, estava digitando no C6, e aí parou a operação, cancelou as operações, tudo, ficou todo mundo desesperado. E agora? E agora? É, vou ser sincero, olha, por causa do mercado, infelizmente, os bancos pararam a cooperação. A gente tem a oportunidade de fazer assim, assim, por esse, e esse banco mudar dessa forma. Quer? Pode ser? Pode, não pode? Então, vamos aguardar o banco voltar assim que eu botei. Agora, quando eu estava sentada aqui, um cliente, que é cliente meu antigo, na hora que voltar, eu vou avisar o senhor. Então, é o que eu estou falando. Quando você trabalha bem o cliente, aqueles clientes que, 1900 e me esqueci, mudou o número, ele me esqueceu muito, ele me mandou a mensagem de você. 1900 e me esqueci. Eu estou na ponta da operação, mas eu cheguei coisa, pergunta para mim, eu falo, oi? Aí, oi, você não sei quem, oi, dona Dani, oi? Eu falo, meu Jesus, até eu vou gravar na minha mente, porque o Covid comeu o meu cérebro, sabe? Então, minha melhora. Isso, gente, olha só, isso é porque comeu o cérebro. É isso que eu ia dizer, se ela está assim, se ela está assim, quando ele estava. Antes do Covid, como é que era, né? Tinha que tomar alguma pílula, tipo, um pré-treino, tinha que ir um pré-dano para poder conseguir alcançar a mesma frequência. Ai, gente, não, é incrível como que a gente falou muito sobre isso, Dani. E você aqui com a gente, é a prova viva do que a gente começou a falar no primeiro dia, o como a gente atrai pessoas semelhantes a nós, o quanto a gente consegue criar um grupo onde todo mundo tem uma ideologia parecida, você não participou, e aí você está aqui reafirmando tudo que a gente falou nos dois primeiros dias. Assim, é incrível, né? O quanto, é, o quanto existe uma sintonia, né, dentro desse movimento, de uma maneira geral. Cadê? Tem alguma dúvida? O chat está só em, foi, o povo não está conseguindo nem ter dúvida, só em sites mesmo. A Cintia até colocou uma ali legal, eu tenho dificuldade de gostar de porte, porque eu sou do tempo da compra de dívida, Cintia, vou te falar assim, eu também não gostava de porte, tá? A Cintia também não gostava de porte, e várias pessoas não gostaram de porte, mas depois que você conhece a Dani, você não gostou de porte, entendeu? A gente tem até um feedback ali, diz assim, ó, hoje eu me rendi a portabilidade, né? Tem uma pessoa que colocou isso. Vamos fazer uma hashtag, eu me rendi. Aham, é, isso acontece. Mas portabilidade, quando surgiu, todo mundo ficou, eu trabalhei, cubra de dinheiro, eu estou falando, eu trabalhei, comprei de dívida muito, muito, muito lá no início. E quando surgiu esse negócio de portabilidade, eu falei, nossa, só para dificultar, para piorar a coisa, mas depois que você começa, que você faz a primeira, que você vê a facilidade que é, e assim, o negócio, gente, também é a operação. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu fiz, eu fiz muita coisa e não deu, eu fiz, vendi, não sei quanto, o negócio é a operação, é você saber o filtro, o que você vai filtrar, como você vai vender, como você vai abordar, como você vai saber reter aquele cliente, pedir para o cliente não atender ao telefone, na semana da portabilidade, na semana que o contrato dele, para ela nascer, não atende, se ligar, se você não atende, porque tem cliente que, às vezes, ele atende e fala assim, não, eu quero que você informe o meu saldo, e ainda assim, o banco vai lá, você atendeu, você atendeu, o banco vai usar aquela gravação ali, para poder reter o cliente, para poder informar que está em negociação, ou alguma coisa assim, então, o ideal é que você fale com o cliente, sempre o cliente não atender, e se ele atender, ele nunca utilizar a palavra, não, na ligação, eu quero a portabilidade, informe meu saldo, é só o que ele tem que dizer, porque, às vezes, aquele não que ele fala lá, quando o Bacenho vai notificar o banco, para poder falar que o banco está retendo a portabilidade, o banco vai jogar aquela gravação, que as ligações são gravadas, e informar que estava em negociação com o cliente, que fez a proposta, que a ligação caiu, porque acontece muito isso também, o cliente está falando, ele fala, eu quero, o outro cliente desliga, e aí a ligação caiu, ele vai lá e fala que estava em negociação, e que reteve o contrato, entendeu? Então, o ideal é, o negócio é assim, é o saber, é o manamã, é o fazendo, quando você vai fazendo, quando a sua operação começar a rodar, que você começar a ver, o fluxo dela, que você vai começar a ver, ver resultado, ninguém larga mais a portabilidade, eu amo a portabilidade, eu gosto mais de portabilidade, que de margem líquida, que você se espere. Está escrito isso, está escrito isso. Bom, gente, então, acho que, por hoje, há 20 dias, não vai dar, não, a gente está sentindo isso, a gente está sentindo, a Dani, eu falei, Dani, guarda dois diazinhos aí, para a gente, aí vamos ter que renegociar isso, mas a gente vai, a gente vai encaixando, dentro do que a gente consegue, se disponibilizar aqui, e é isso, gente, é como a gente falou, desde o início, e a gente vai repetir sempre, porque é a repetição, que gera a execução, é eu colocar a mão na massa, não ficam se consumindo, de informação, não esperem acabar, para poder decidir o que vai fazer, não, vocês têm um dia inteiro, para poder tomar decisões, para poder experimentar, tudo na prática, e às vezes, um produto vai fazer mais sentido, para um, do que para outro, mas o importante é, lembrem, no mínimo, três produtos diferentes, isso é sobrevivência, três, é o, né, é o, o mínimo, é onde você começa, a respirar, né, e percebe-se que, dentro dos produtos, que a Dani falou, eu vou mandar para vocês, depois anotadinho, eu anotei algumas coisas, depois eu vou pedir para a Dani, me reenviar, para eu mandar uma colinha, para vocês, para vocês já começarem, a desenhar, porque a gente vai cobrar isso de vocês, né, o que que vocês vão dar como prioridade, qual é o de captação que vocês vão utilizar, a gente vai ter uma, igual a gente teve aula de alinhamento de segunda-feira, a gente vai ter, pelo menos na semana que vem, uma só de plano de execução, a gente precisa entender, por qual caminho vocês estão começando, para a gente conseguir acompanhar, é, vocês, tá? Dani, passa as informações detalhadas, por favor, também, a compra de cartão. E quanto a gente vai finalizar um aporte, o dinheiro entra na conta do cliente? Finalizar o aporte, finalizou, bom, depende do banco, tá? Eu vou falando, BRB, que é o banco que a gente está atuando, BRB e Crefisa, que é mais ou menos a mesma coisa. Pagou o saldo hoje, aí o banco tem um prazo, para poder liberar aquela margem, até cinco dias. Geralmente, eles liberam em dois, dois dias, liberam a margem. Liberou a margem, gera o refim, o cliente assina uma proposta, dois bancos, o cliente tem que assinar a proposta de refim, gente, por quê? Porque no refim tem recálculo, o valor da que a gente faz a cadastra da proposta, lá da operação, nunca é o mesmo do final do contrato. Então, como tem um recálculo, o cliente tem que dar o aceite, para os dois bancos, o cliente exige que ele dê o aceite, principalmente na operação. Então, o cliente fez essa assinatura, do refim da portabilidade, a averbação do refim da portabilidade, é como a margem, averbou num dia, pagou num dia. O microfone do Kevin parece que está abrindo e fechando sozinho. Fechou agora. Fechou. Acho que a Dani... Ah, a Dani está aqui. A Dani pediu para passar as informações detalhadas, também sobre a compra de cartão. Pode deixar que eu vou passar. É porque a Dani deu mais um spoiler, né? Ela ainda não fechou, ainda é isso. Não, eu fechei. Eu não fiz. Já fechou? Ah, tá. Já li o roteiro, já tem senha. Eu, na realidade, não fiz só o treinamento. Então, assim, eu não vou falar, porque depois eu me adianto de uma coisa que... Eu posso falar alguma coisa que não... Eu não fiz o treinamento, né? Dá meu treinamento amarrado para amanhã. Mas, assim, eu vou fazer esse treinamento amanhã e depois eu passo para vocês. E a compra... Eu vi aqui qual órgão que é o do cartão. São vários órgãos, várias prefeituras. Eu nem sei se eu tenho a planilha aqui agora. Não, está no meu notebook. Mas eu não tenho aqui agora, mas tem muitos órgãos. E, assim, ó, o banco está estudando para fazer para o INSS também, viu? E se isso vier para o INSS, gente, pensa em tirar o RMC do pessoal. É o sonho de todo mundo, né? E sem falar que, assim, ó... Aí... Quem que vai estar mais na frente ainda de quem já está na frente? Né? Né? Ô, Dani, quando amanhã... Se tu puder, me manda essa tabela de quais são as prefeituras que faz, porque a gente vai definir essa semana quais vão ser as prefeituras e os governos que a gente vai trazer de base para dentro do hiperfoco para poder a gente conseguir fazer um filtro para poder atender esse produto também. Não, está bom. Pode deixar que eu mando assim. Te mando... Está bom. Está no meu notebook, eu te mando amanhã cedo. Está ótimo. Meus amores, acho que de conteúdo, se a gente passar qualquer coisa a mais, vocês explodem. A Dani, ela é muito didática. Igual vocês viram esse simulador. Tudo isso é criação personalizada dela. Ela é muito sinistra em criar esses tipos de conteúdo. Amanhã, durante o dia, eu vou tentar alinhar com ela porque ela vai me mandar de material para a gente subir lá para a área de membros para vocês. E a gente vai atualizando vocês lá no grupo sobre tudo que a gente está subindo de material novo. Gente, acabamos de atualizar isso. O simulador está lá. A gente vai se comunicando e vocês vão no paralelo se movimentando, mais uma vez eu falo, para a execução. A gente quis realmente dividir em 21 dias para a gente conseguir não ter que correr. Então, é uma cápsula, uma reflexão e uma atitude no dia seguinte. Dani, a Dani é boa energética. Eu pedi mais. Por mim, até a minha noite, mas eu me descanso de me olhando de cara feia. 45 dias. É assim, gente. E se a gente ficar perguntando, e aí? Vamos deixar para amanhã? Não, todo mundo quer ficar. Mas, assim, hoje é o terceiro dia. Sabe? No 15º, né? A gente não sabe como é que vai ser. Exatamente. Vai estar uma sem voz, tomando pastilha. Então, assim, vou te mandar o Pix da Passagem. Então, assim, a gente tem muito tempo para fazer muita coisa, tá, gente? Então, é isso. O dia cadinho daqui vai ficar gravado. Amanhã a gente sobe. O material a gente vai subindo de acordo com o que a Dani for mandando. Eu vou organizar com a Dani no privado o que a gente pode aprontar com relação a esses produtos que ela passou. Tudo aqui é parceria. É importante a gente se ajudar. Essa triagem é essencial até para que a gente se conheça e confie, né? Agora a Dani falou, o banco ligou, não pode pagar, não pode pagar. E essa comunicação interna também acontece entre a gente. Com certeza vai ter saldo alto que a Dani vai me ligar para falar qual que é o corretor e vai perguntar se eu conheço, se eu confio. Então, assim, esse é o selo de confiança. Essa é a importância da gente estar próximo, da gente se conhecer, da gente trocar dentro do grupo, fora do grupo. Às vezes eu falo uma coisa aqui, outra ali, isso é a minha vida pessoal, mas é para você se sentir e a vontade de saber que a gente também é humano, que a gente está aqui para poder correr atrás do mesmo objetivo. Então, se conhecer é o essencial para que a gente consiga ter uma parceria. E sair daquele lugar de quem fica correndo comissão, não virem taxeiros igual os clientes de vocês, né? Escolham pessoas para caminhar do lado de vocês e façam pactos, sabe? Porque na hora que dá bom é fácil você ligar para um e para outro. Quem dá mais? Estou vendendo um milhão e eu quero mais comissão. Mas e quando seca a fonte? Quem que vai te dar atenção? Quem que vai sentar contigo para poder pensar o que eu vou fazer agora? Quem vai falar para você se não demite funcionário não porque ainda tem uma chance? Vamos se ajudar? Conta comigo. Acabou assim, eu vou digitar. Vamos fazer um script junto? Como é que está a sua carteira de cliente? Então é na dificuldade que os pactos eles se fortalecem. Então eu não estou falando isso para que seja com a Virtus, para a Luciana, com a Dani, com a Letícia, com a Ativa. É para a vida. Que vocês olham ao redor de vocês e escolham pessoas para poder fazer pactos e caminhar porque é isso que vai fazer com que vocês não quebrem nunca. Esse é o meu recado do dia. Galera, acho que era isso então. Só estou dando aqui os últimos prints dos feedbacks de vocês que a gente adora. Mas assim... Ela estava que estava hoje. É. Gente, assim, é hora de arregaçar as mangas, mudar a mentalidade para quem não mudou ainda, parar um tempo, se dedicar, estudar, planejar, mudar a rota e, como a gente diz, a gente quer formar Corbans de alto rendimento, um outro nível de correspondente bancário. Então, é por isso que a gente está aqui. A gente sempre teve essa proposta de trazer outros produtos, de trazer uma visão diferente, de trazer uma abordagem, uma estratégia diferente também de vendas. Então, acho que estamos ainda cumprindo o nosso papel. Então, é isso. Se preparem para amanhã, tá? Já vamos deixar o coração acelerado. Algum recado especial, Dani, para a gente finalizar? Não, meninas, obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. Se qualquer pessoa quiser me chamar, às vezes, eu não respondo muito no WhatsApp durante o dia, tá? E, às vezes, duas horas da manhã eu mando mensagem, porque é a hora que, às vezes, eu paro aqui. Bem-vinda! Aí, eu estou disponível para qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda para uma portabilidade ou para aprender também dentro do meu tempo aqui e o que eu puder ajudar à tua disposição. É isso, galera. Por hoje, é só. E gratidão. Por mais uma noite e amanhã tem mais. E depois, e depois, e depois. Beijo, meus amores. Bom descanso. Tchau, boa noite. Boa noite, galera. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.